Pelo site, pra ver se já iniciou. Então, reload no site. Ainda não. É... Adifeno, dá uma olhadinha naquele link lá, você pode confirmar pra gente? Ó, já começou aqui. Já começou a transmissão. Já estamos ao vivo na live de segunda 77. Hoje falando um pouco sobre a história do movimento do software livre, de forma organizada, um pouco da história de quem fez a história do software livre aqui no Brasil. Como sempre, antes da gente começar, e vocês já estão vendo aí os nossos convidados, a nossa sala hoje está, como a gente estava falando agora há pouco, do caralho. E temos aqui convidados super especiais, convidados super bacanas, como o Sadi, o Marcos Mazzoni, está aí o Lennon com a gente, o Oliva, esse LX aí, o Adifeno está com a gente, e o Cretião você já conhece, eu acho que eu não preciso mais falar sobre ele, né? Cretião já é prata da casa. Espero que todos se tornem prata da casa daqui pra frente, tá? Não dependam mais de convite. Mas olha só, tem uns detalhes que a gente tem que conversar sobre essa transmissão, que é o seguinte, quando você, se por acaso, acontecer da transmissão não ficar fluída, né? Dá uma retrocedida aí de alguns segundos, aí na barra de tempo do seu player, ou então do player embutido na nossa página da comunidade DebsXP, que você consegue acompanhar um pouco melhor. A gente tem que lembrar que a gente não está usando os recursos super poderosos do Google mais. Então nós não temos mais, aliás, não é o Google mais, né? É o do Google, ponto, né? O que o Google mais também, o Google já tirou do ar. Como pode tirar do ar a qualquer momento, qualquer outro dos serviços, é só eles, é só encasquetarem com isso e você já não tem mais. Essa semana mesmo, o pessoal das universidades que tinham, como é que é, armazenamento ilimitado no Google Drive, já não tem mais, entendeu? E é assim que funciona o Google, não tem mais. Mas, enfim, gente, essa é a dica. A outra dica é que nós temos aí o nosso canal de comunicação, né? O nosso chat. Além do chat integrado no Odisse, que, me desculpe, eu não vou utilizar, tá? Eu não vou ficar olhando lá no Odisse, até para economizar também os meus recursos aqui de transmissão. Mas, todos podem participar das conversas, deixa eu abrir aqui, vamos experimentar esse negócio dos caracteres do OBS pela primeira vez, né? Todos podem participar das conversas através... Desculpem. Através da sala DEBXP na rede Matrix, que está aí o endereço completo da sala, né? Ou sala DEBXP no IRC. E a sala do IRC e da rede Matrix estão conectadas por uma ponte. Então, o que você escreve em uma, aparece na outra e fica tudo certo. O tema da live de hoje, como eu já vinha adiantando... Deixa eu tirar esses caracteres. Muito bem. Como eu já vinha... Adiantando... É sobre o movimento do software livre atuando de forma organizada. Nós vamos conversar sobre até que ponto isso é realmente uma necessidade. Não tirando conclusões, né? Como sempre, aqui nós só refletimos. Ou então, até que ponto isso é uma obrigação, ter um movimento de software livre organizado. Até onde a gente pode chegar com iniciativas que vêm de indivíduos de boa vontade e até onde a gente pode chegar com indivíduos com uma representação através de um CNPJ, de um nome à frente de cada um de nós, né? Para conquistar aquilo que nós precisamos e queremos com o software livre. Bom, eu, como sempre, ultimamente, né? Aliás, como sempre não. Ultimamente, eu tenho falado muito pouco nessas introduções e dessa vez vai ser a mesma coisa. Porque nós temos convidados aqui muito especiais que com certeza têm histórias demais para contar para a gente e a gente precisa otimizar esse tema. Então, chega de papo furado. Eu vou pedir ao Cretil que faça também uma breve apresentação aí, e dê o seu boa noite e a gente já emenda na conversa porque tem muito assunto para a gente conversar, tá bom? Vamos lá. Eu vou ficar mutado e quietinho agora. É isso aí. Então, boa noite a todos que puderam vir aqui conosco nesta sala. O Amazonio, o Lennon, o Oliva, o Adfeno, o Sadi. Obrigado de novo, Blau, pela oportunidade. Essa prata aí está um pouco enferrujada, oxidada, mas a gente está aí, né? A história do software livre, certamente, mais do que essas pessoas participarem da história do software livre, essas pessoas que estão aqui, como o Mazone, como o Oliva, como o Sadi, escrevem a história do software livre lá nos seus primórdios. O Sadi, presidente da Associação do Software Livre, o Mazone trabalhando na Celepar, presidente do SERP, enfim, tem um bocado de história para contar e não vai ser eu que vou contar, não, porque é melhor que o protagonista mesmo trate de contar. A gente só está honrado com a presença de todos vocês e vamos para mais um papo reflexivo, né? E que seja, de fato, um papo do garalho, como diria Clóvis de Barros Filho, inclusive. Um abraço, boa noite a todos. Valeu, Cretil. Eu vou pedir que, por incrível que pareça, porque é uma pessoa que já tem participado aqui, acho que é a sua terceira live, não é? De segunda, não é, ô Leonão? E você está sendo uma figura muito grata. Nós somos muito gratos pela sua presença, né? Foi uma grata surpresa descobrir mais esse amigo aqui da live de segunda. E eu vou pedir que o Leno, que além de também fazer parte da ASL, né? Ele introduza um pouco o assunto de hoje, até em função da conversa que nós tivemos na semana passada, que gerou a vontade de fazer essa live de hoje. Você está mudo, ô Leonão? Bom, boa noite a todos e a todas, né? Que estão nos assistindo aí pelos canais aqui disponibilizados pela Matrix, né? E por outros canais disponibilizados pelo Cretil e pela equipe. Pô, gente, é muito legal, muito bacana a gente estar aqui junto para esse bate-papo. Eu gostaria de chamar isso daqui de uma roda de conversa, né? Uma roda de conversa entre companheiros, entre caminhantes de um mesmo caminho. Que muitas vezes foi preciso a gente construir o caminho quando faltou a trilha. E dizer que refletir sobre essa caminhada do movimento do software livre é fundamental. Sobretudo nesse momento em que o nosso país está como um barco à deriva, a gente precisa redescobrir o sentido. Eu não gosto de utilizar aqueles termos que são usados por alguns, de nós temos que redescobrir o norte, porque senão eu teria que dizer, por que não o sul, o oeste ou o leste? Eu diria que a gente tem que redescobrir o sentido. E redescobrindo o sentido, aprumar a direção e nos colocar a caminho novamente, né? E aí, então, por falar em nos colocar a caminho, nós olhamos para o software livre não apenas como ferramenta técnica, mas como um movimento filosófico. E se é um movimento filosófico, é um movimento que tem valores, que traz no seu bojo valores éticos, tecnológicos, sociotécnicos, né? E esse movimento tem um início. E eu acho que olhar aqui para as figuras muito emblemáticas e muito significativas, né? Do ponto de vista da história do software livre no Brasil, como, por exemplo, o Creteu, porque o Creteu também está aí nesse barco que um dia saiu do porto e se lançou ao mar. Ele nomeou o Sadi, que é um guerreiro aí dessa caminhada, né? Que tem sido o embaixador do software livre no Brasil e na América Latina, nomeou o Marco Mazone, nomeou o Alexandre Oliva, que é um outro sujeito, assim, dessa caminhada, muito frutífero e que ajudou muitas pessoas também a produzirem tecnologias e valores nessa caminhada. Mas, então, retomo isso daí para dizer o seguinte, o início é fundamental. E eu queria, então, começar com uma pergunta para todos, né? Iniciar um bate-papo aqui entre nós e com a comunidade também, que é vocês dizerem para a gente como é que começou, né? Como é que a Associação Software Livre iniciou a sua caminhada? Como é que o Mazone começa a sua caminhada também? Ele passou pela Celepar. Eu lembro que eu li alguns textos da Celepar. Eu lembro que a Celepar tinha toda uma rede de capilaridade tecnológica orientada a valores de inclusão que permeava todo o estado do Paraná. Havia uma filosofia por trás daquilo ali. Mas isso teve um início, teve um preparo, teve um ambiente nascedor, que não é apenas técnico, é político também. É ético também. E que, naquele momento em que vocês iniciam, Cretil, Alexandre Oliva, vocês olham para um horizonte utópico e dizem, bom, a gente quer chegar ali. Então, como é que inicia? Quais são os objetivos iniciais? Qual é esse ambiente fértil que faz com que esse barco saia do porto, se lance ao mar e encare um horizonte profundo? A palavra aí está com vocês. Quem vai começar, vocês se virem aí. É um bate-papo, é uma roda de conversa. Exatamente, exatamente. Não tem aquela fila lá para a gente falar, não. Não, não. Inscrição, não é? Eu só não quero monopolizar aqui, por isso que eu estava até esperando um pouco. Mas sabe que essa questão do software livre, para mim, ele começou não muito claro, não muito bem definido. o que a gente queria fazer naquele momento. Eu sou um ex-telefônico, eu venho da área de telecomunicações e no mundo das telecomunicações, eu fui projetista central telefônica, eu projetei a segunda central de telefonia celular do Brasil, a primeira foi do Rio de Janeiro, que não foi projetada no Brasil, foi projetada fora, que era da NEC. E eu projetei a primeira nossa aqui, que era um padrão Ericsson, mas que a gente fez todo o projeto dela, que foi em Porto Alegre. Lançamos isso aí em 1989, com 20 mil terminais, uma coisa assim, bultuosa, talvez achávamos até que ninguém ia comprar aquilo, quem é que ia andar com um troço desse na mão para falar no telefone? A gente falava de endereço, não falava de... Mas eu, como era também... O projeto foi em 1986, talvez os não tenham nascido, o projeto foi em 1986, mas a central telefônica foi ao ar em 1989. Eu estou perguntando justamente porque eu trabalhava na área na época. Ah, é? Tu já trabalhava na época na área, Blau? Eu sou dois anos mais novo que o Cretil, que já é um idoso aqui da sala, você sabe disso. Vai, Mazzoni. Eu implantei as primeiras digitais, as chamadas CPAs, que foi a primeira da América Latina, foi Caxias do Sul, que fazia de tudo, era trânsito, tandem, fazia ligação internacional, foram as primeiras experiências que a gente teve. E ali foi a primeira vez que nós lidamos com esse problema do software, porque antigamente a gente projetava central telefônica e a gente projetava elementos eletromecânicos. E quando veio as centrais digitais, tinha o tal do software, do sistema operacional daquela central. E nós ficávamos, nós deixamos de ser os caras que entendiam do negócio, porque o fornecedor sabia muito mais do que nós. Nós não sabíamos quase nada da central. Quando ela não entrava no ar, nós não sabíamos o que fazer, tinha que chamar. Lá, teve essa central de Caxias do Sul, para você ter uma ideia. Nós éramos mais de 40 profissionais técnicos da então CRT, Companhia Reunitada de Telecomunicações, e entrou uma moça lá com um computador, um laptop, vocês imaginam que tipo de laptop, era 1986 essa central. plugou lá e fez a central funcionar. E nós ficamos todos nos olhando, vamos imaginar que ela é uma psicóloga, ela resolveu o problema, e nós aqui somos um bando de imbecis, homens, sem nenhuma capacidade para botar esse troço no ar. E ali eu fiquei um pouco, aquilo começou a nos perturbar, mas nós tínhamos um negócio que era interessante no setor de telecomunicações, nós tínhamos um negócio chamado CCTT, que hoje chama-se UTIT, que é uma grande organização de normas técnicas que obriga que diferentes fornecedores falem uns com os outros, porque nós não sabemos qual a central que eu estou ligado aqui, se ela é Erikson, se ela é Sines, se ela é Equitel. Agora são as norte-americanas que estão entrando, que é outro padrão, que na época a gente não tinha, a gente só tinha padrão europeu. Mas existia o CCTT. E quando eu chego no mundo da informática, eu fui diretor técnico de uma empresa municipal em Porto Alegre, chamado ProSempa, e nós fizemos, o Rogério Santana era o presidente da empresa, eu era o diretor técnico, nós fizemos uma grande expansão e resolvemos tirar o mainframe. Foi um horror, porque depois nada falava com nada, era uma confusão tão grande, e as coisas não aconteciam. Fomos para um movimento chamado Sistemas Abertos, que era de padrões, que era aquilo que a gente enxergava em telecomunicações, um lugar onde os padrões existissem. Vocês devem saber até hoje, o padrão que ainda funciona, por exemplo, o SQL ANSI, dos bancos de dados relacionais, é desse movimento, na década de 90, que a gente conseguia fazer com que sistemas diferentes, que sistemas operacionais, falassem de um fabricante para o outro. Bom, isso aconteceu, a gente fez esse movimento, não teve muito sucesso, ficou muito na mão dos fornecedores. Então, alguns padrões existiram, outros não. Por exemplo, Ethernet era um padrão que nós odiávamos. O padrão de comunicação de rede não era Ethernet, era padrão Ozi, e morreu, porque as fábricas não quiseram fazer. Então, mesmo o Ethernet sendo de máximo esforço, como já disse, o negócio é da pior qualidade, mas as bandas, como cresceram muito, a gente nem percebe tanto que os pacotes se chocam, se batem lá, e tudo bem, vai passando os pacotes. Eu virei um certo especialista, fiz uma rede em Porto Alegre com um padrão que não era o padrão Ethernet, criamos a primeira rede de fibras óticas em Porto Alegre, foi um projeto meu, pessoal, porque eu vinha da área de telefone, então eu fiz aquele projeto. E, em 1999, nós ganhamos o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E, quando nós fizemos esse movimento na prefeitura de Porto Alegre, nós transformamos a prefeitura de Porto Alegre na segunda prefeitura mais informatizada do planeta. É coisa de gaúcho, mas é isso mesmo. Nós só estávamos atrás de Barcelona na época em termos de automatização. E, quando a gente ganhou o governo do Estado do Rio Grande do Sul, foi como se fosse um upgrade. Todo mundo que era de uma área passou a ser da mesma área no Estado. Só que eu, ao contrário de ser diretor técnico da ProSemp, eu virei presidente da ProSergs. Eu era chefe do Sadi. Então, eu virei presidente da ProSergs. Quando nós chegamos no governo do Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul tinha a mesma quantidade de microcomputadores que a prefeitura de Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, como era a defasagem tecnológica que nós vivíamos naquele momento. Os secretários, o secretário da Fazenda era o mesmo secretário da Fazenda de Porto Alegre, o secretário de desenvolvimento era o mesmo do Porto Alegre. Eles olhavam para mim e diziam, bom, Amazônia, agora é só fazer aquilo que vocês fizeram lá no Estado. Só que o governador olhava para mim e dizia, mas não tem dinheiro para fazer nada disso que eles estão querendo fazer. Então, como é que vocês vão fazer? E aí entramos nesse negócio. O que nós vamos fazer? E aí eu tinha um conhecido no Rio de Janeiro, um rapaz chamado Djalma Valois, que inclusive ele mesmo parece o Pinguim, ele mesmo parece o Tux. E eu fui algumas vezes ao Rio de Janeiro para ver se a gente conseguia criar parcerias com a Prodérgico. Naquela época o Djalma ainda tinha cabelo? Tinha, tinha cabelo. Ele era o próprio Tux. E o Djalma, toda vez que eu saía das reuniões, ele me chamava no Sindicato do Shopping, então foi aí que aconteceu o software livre para mim, foi no Sindicato do Shopping, então você entendeu por que eu pedi cerveja. Cheguei no Sindicato do Shopping lá e o Sadi, o Sadi, desculpe, o Djalma dizia para mim, Zoni, eu tenho a saída, eu tenho a saída, tu vai conseguir fazer muita coisa gastando menos. Então por isso que ele não foi muito nobre, mas era isso. E eu tomava Shopping, nem dava bola para o Djalma, até que um dia, acho que eu tomei Shopping demais e resolvi dar bola para o Djalma. E aí ele levei o Djalma para Porto Alegre, aí se reuniu lá com o Sadi, se reuniu com todo mundo lá, fizeram um treinamento e eles voltaram lá dizendo, está aqui, nós já montamos um plano para implantar software livre, então vamos lá, seja o que Deus quiser, vamos nesse negócio aí, vamos ver o que acontece. E começamos ali, começamos desse jeito, começamos as equipes se organizando, resolvemos então que tinha uma ferramenta de comunicação que era muito proprietária da IBM, que fazia todas as comunicações, não, vamos substituir essa ferramenta, vamos botar uma ferramenta mais aberta, aí fizemos uma bancada para testar as ferramentas, nenhuma delas evidentemente passou pela nossa bancada, então resolvemos transformar a bancada na própria ferramenta, criamos com isso uma ferramenta chamada Direto, que inclusive o meu pessoal da área de comunicação entrou na minha sala para dizer, mas onde, já sabemos o nome da ferramenta, nós vamos, ela vai se chamar Tambor, porque tem uma relação com a comunidade indígena, ah, legal, já sou chamado de louco, aqui vocês vão substituir o Correio do Governo do Estado por Tambor, vai ser sensacional, então eles voltaram, não, é, acho que Direto, melhor do que Tambor, deixa Tambor para uma outra oportunidade, e aí, e aí fizemos... porque aí é isso, a questão ideológica é muito legal nisso tudo, é mais legal, inclusive, do que o código, mas eu também tinha que me preservar, porque a essa altura do campeonato eu era o doido que queria botar software livre no governo do Vensul, que bobagem é essa, um jornalista, o filho dele vendia a Microsoft para o governo do Estado, então esse jornalista passou a me bombardear todos os dias, eu era o doido, eu era o doido, tanto é que aí eu resolvi fazer o seguinte, olha, vamos, existem mais pessoas usando esse negócio no mundo? Ih, claro, tem, a NASA usa, a Ferrari usa, bom, então vamos chamar esse povo todo para falar e mostrar para a nossa comunidade local aqui, nós aqui, os tapados daqui, vamos mostrar que tem mais gente usando, e aí criamos um negócio chamado Fizzly, o Fórum Internacional de Software Livre foi uma iniciativa para tentar proteger nossa gestão ali, mostrando que outros faziam também aquela, tanto é que nós tínhamos um slogan, porque o vice-presidente da Microsoft disse que esse negócio de software livre era de um banco, bando de docos, bando de comunistas, então nós, inclusive, iniciamos, nosso primeiro Fizzly tinha lá, somos um bando, um bando e muitos outros, que a ideia era essa, de nós trazer mais pessoas para mostrar por que a Ferrari usava software livre no carro do Schumacher, na época, a gente, inclusive, tinha essa brincadeira, dizer que o do Rubinho era com o Windows, o do Schumacher era com o Linux, tanto é que o Rubinho ficou umas três corridas sem conseguir largar, deu tela azul, então começamos a usar isso e a difundir isso, e, bom, isso se transformou numa política nossa, mesmo do governo do Estado, foi criada a Associação de Software Livre, aí vieram muitas outras pessoas, muitos outros Fizzly foram construídos nesse sentido, e depois, quando a gente perdeu a eleição de continuidade, eu fui parar na Celepar, e aí, sim, foi uma experiência bastante diferente, porque eu já tinha mais conceitos, eu já tinha mais conhecimentos, a Celepar era uma empresa que estava muito fragilizada, uma empresa que tinha sido demitido mais da metade dos funcionários, transferidos os sistemas para muitas empresas privadas, os sistemas estruturantes não estavam mais com a Celepar, estavam todos fora da Celepar, então, eu, apesar de ser um louco, eu era menos, assim, eu causava menos risco para a Celepar do que eu pude ter causado para a Procergas, porque os funcionários da Procergas se tinha uma autovalorização muito grande, então, na Celepar, não, é assim, nós estamos numa merda do cão, vem esse doido aí, mas é a nossa chance, vamos nos agarrar nesse negócio, e vamos embora, quando eu resolvi fazer o Detran do Paraná todo em software livre, todas as máquinas até hoje do Detran do Paraná que rodam nos balcões de atendimento são Linux, quando eu resolvi fazer tudo em software livre, a primeira coisa, o diretor do Detran veio, me chamou, que era um deputado, me disseram que esse negócio vai ser um horror, vai dar merda, pelo menos o banco de dados tu bota um proprietário, eu disse, não, o banco de dados vai ser o Postgres, mas não, estão dizendo que não, vai funcionar, fui na PUC do Rio Grande do Sul, tinha uma empresinha lá usando com Sequoia, botamos para funcionar, mas vamos comprar os servidores, os servidores vão ser todos eles com Linux, aí o pessoal, não, legal, mas eu recebi dois com Linux, funciona legal, vamos botar Red Hat, eu disse, não, vai ser Debian, e botamos Debian, então, tinha esse respaldo porque as pessoas sabiam que eu estava ajudando eles a sair daquela desgraceira que eles estavam, nós recuperamos Detran, nós recuperamos a Secretaria da Fazenda, nós recuperamos toda a educação, botamos software livre em todas as 2.100 escolas, junto com a Universidade Federal do Paraná, foi um negócio assim, um dos projetos que eu mais me orgulho de ter feito, os professores tinham um ambiente pedagógico colaborativo, com o mesmo conceito da ideia do software livre, e aí também, como também tinha o meu motorista que dizia, mas não, tu vai ser morto aqui porque os donos das empresas que vendiam software, eles só falam de ti aqui nos bar, nos negócios, vão te matar aqui também, aí resolvemos fazer o Latino Air também para me proteger, eu não sei se eu sou mais um cara para ser exemplo do mundo de software livre ou de evento, porque o negócio de evento eu tenho dado certo nesse troço de evento, porque funciona melhor. Sobre isso, eu tenho uma pergunta já sobre esse ponto do que você está contando para a gente, que é o seguinte, você fala, nós conseguimos isso, nós conseguimos aquilo, e aqui a gente está falando de movimento organizado, quem seriam esses nós? Você fala, nós conseguimos isso. É, que é assim, por isso que essa ideia do livro foi uma ideia de agradecer todos esses nós, todas as pessoas, o que é isso? Bom, então começa lá com o Djalma, mas ele envolve outras pessoas, aí tinha o meu diretor técnico na ProSempa, que eu conheço ele desde os oito anos de idade, para vocês terem uma ideia, chamado Marcelo Branco, que se apaixonou também pelo tema, então, aí o Marcelo, inclusive, abandonou o resto, eu que tinha que tocar o resto, porque ele se apaixonou pelo tema, ele queria só tratar de software livre, um cara que tem essa característica pessoal da paixão, da vontade, e ele comandou as equipes, Sadi, tivemos muitos companheiros, Sadi, que foram importantíssimos naquele momento inicial todo, acompanhando até nosso já falecido, mas que foram super importantes na construção, no debate, quando quisemos criar o FISLI, nós não conhecíamos as comunidades internacionais, nós éramos muito distantes das comunidades internacionais, aí surge um professor lá em Lajado, que conhece a comunidade internacional, que já lida com a comunidade internacional, César Brod, então trouxemos o César Brod para ele montar todo o FISLI, depois eu fiz a mesma coisa no Latino Air, porque ele foi o primeiro mentor de todo o temário do Latino Air, e aí ele vai nos introduzindo nessas comunidades, então conhecemos o ICASA, eu estive em Boston algumas vezes com o pessoal do ICASA, acabei virando da comunidade Debian internacional, então eu participava dos eventos da comunidade Debian internacional para mostrar os avanços do uso do software livre, então começa a envolver cada vez mais pessoas, na Celepar a gente descobre pessoas fantásticas, criamos uma ferramenta de desenvolvimento lá, que foi o Pinhão, para fazer o Detran, então também era um rapaz lá que ele estava afastado porque ele estava com problemas mentais, eu trouxe ele para coordenar a equipe, achei que esse cara era o cara mais próximo a mim, então seria legal ele coordenar a equipe, e aí surgem outras pessoas que vão estar junto com a gente, todo esse processo, dos desenvolvimentos, acho que a gente vai, realmente vai encantando, talvez pelo nosso entusiasmo, pela nossa alegria de ver as coisas acontecendo, as pessoas também vão se incorporando a isso, o governador no Rio Grande do Sul me deu todo o apoio, foi nos eventos, Quem era o governador? Quem era o governador na zona da época? O Olívio Dutra, que tinha sido prefeito de Porto Alegre, eu fui assessor dele na prefeitura, foi aí que eu saí da CRT, inclusive, e vim para a política, vamos dizer assim, eu tinha virado chefe de planejamento e a gente tinha que dar uma ajeitada na questão do orçamento participativo em Porto Alegre, então por isso que eu fui cedido para lá. Em 98 eu volto para a Telefônica, para a CRT, já é a Telefônica, acabo ficando um ano na Telefônica, então também os espanhóis, isso é um negócio incrível, eles entendem aquela questão, me colocam em projetos legais de troca de conhecimento um ano antes de eu ser presidente da ProSergs, então isso me ajudou também, eu tive oportunidade em Barcelona de trocar, de ter muita informação com eles, foi muito interessante, e Barcelona hoje é um grande exemplo de uso de software livre no mundo. E isso no período até 2002, mais ou menos, isso tudo? É, 2002 foi quando termina o governo Olívio Dutra, aí eu fui para o Paraná, aí o governador era uma pessoa muito calma, muito tranquila, chamado Roberto Requião, que quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no Paraná, ele só disse para mim o seguinte, eu cheguei cheio de caixinha, porque o Mário Teza tinha feito toda a construção, o Mário Teza, que é do Serpo, ele tinha virado vice-presidente da ProSergs comigo, o Marcelo tinha saído, e o Mário veio para assumir essa vice-presidência, que o Marcelo, nesse momento, era vice-presidente. e o Mário também era um apaixonado pelo software livre, e é um marqueteiro, então ele cria caixinhas e tal, do rede escolar livre, nós tínhamos informatizado 11 prefeituras das 3 mil, mas ele fez caixinha, era um negócio sensacional, e eu cheguei no Paraná com aquelas caixinhas, e eu pensei, bom, o Requião não me conhece, nunca falou comigo pessoalmente, deve ser por causa do software livre, ele olhou para mim, disse, olha, isso aí já tentaram aqui, isso aí não serve para bosta nenhuma, mas vamos fazer o seguinte, eu precisava de um doido aqui, de fora, porque a informática é a corrupção no momento, toda a corrupção estava ligada aos contratos de tecnologia, e eu vou cancelar esses contratos tudo, se der tudo certo, fui eu que te achei, eu sou o cara, o governador e tal, tu só é o cara que implantou aquilo que eu mandei fazer, se der tudo errado, foi me indicar o cara errado, a culpa vai ser tua, não tem nada a ver com isso, o objetivo é esse, agora, tu brinca do que tu quiser, essa expressão nunca vou me esquecer, tu brinca do que tu quiser, tu quer brincar, só não deixa o Estado parar, e os fornecedores iam lá, falavam, ameaçavam e tal, inclusive com deputados da esquerda, iam lá e tentavam me derrubar de tudo que era jeito, eu fui virando, eu virei presidente da ASBM, da Associação Brasileira, eu virei presidente do Centro Internacional de Tecnologia de Software do Paraná, o Requião só dizia para mim, tu está virando muita coisa, tu só não pode virar governador aqui, mas vai, continua brincando aí que está dando certo, vamos tocando ficha nesse negócio aí que está dando certo, e também numa ida ao Fisley, ele foi convidado, acho que o Sadi, que estava até coordenando o Fisley, convidou o Requião, e eu estava no avião com ele, ele disse, eu não vou falar desse negócio, eu não sei nada de software, se tem um único tema no meu governo que eu não entendo é software, o resto tudo eu entendo, não precisava ter secretário nenhum, mas esse troço ainda, ainda fico te escutando, mas eu falo, não, então faz o seguinte, Requião, tu vai lá e pensa assim, esse negócio do software livre é que nem tu comprar melancia, tu pode comprar melancia sem caroço, que tu só vai comer aquela melancia, e quando tu quiser outra melancia, tu vai ter que comprar de novo, ou tu pode comprar melancia com os caroços, que tu pode plantar, tu não fica mais dependente do cara que te vendeu a melancia, se tu quiseres, claro, é uma opção, é um direito teu de reproduzir aquela melancia, se tu não quiser, continua comendo lá os caroços juntos também, botando os caroços, mas se tu quiser, tu vai ter esse direito, aí ele gostou daquele assunto, ele falou lá no Fizzle, aí todo mundo elogiou, ele passou a ser o cara de falar de software livre, patrocinador do software livre no Paraná, olha só, eu acho que é muito importante, Blau, essa questão relacionada à administração pública, porque o gestor público ele está interessado em que a coisa funcione, o Estado continue funcionando, e de preferência que economize o máximo de dinheiro possível, então o sujeito não consegue compreender o funcionamento da máquina pública, orientada ou baseada lá atrás, ou no fundamento por software livre, e os objetivos que ele estabelece para o seu governo, então eu penso que a ASL tem uma, traz para dentro desse movimento uma organicidade, ao mesmo tempo que ela se organiza enquanto instituição, começa a estabelecer parcerias para que a ferramenta se constitua de fato um movimento e o entendimento dos valores venham à tona, então eu queria que o Sadi entrasse aí nessa conversa e me dissesse, dissesse para a gente, o que que nasce primeiro é o Fisley, a ideia do Fisley ou a Associação Software Livre? Ou os dois vão nascendo, vão surgindo nesse cenário simultaneamente? Cláudio, se quiser complementar a pergunta. Antes, inclusive, de passar para o Sadi, que era a intenção mesmo, você leu o meu pensamento, eu queria ver se eu entendi direito esse primeiro momento do movimento do software livre no Brasil, pelo menos do que diz respeito às realizações. Eu vi que, pelo seu relato, e não é o primeiro, porque nós já tivemos aqui o Corinto Mefi, já tivemos o Djalma, inclusive participando de várias lives de segunda, e é muito semelhante ao relato. Eu vejo pessoas de muito boa vontade, pessoas entusiasmadas com a ideia, pessoas que compraram a briga e que, através dos seus contatos, através da sua maior ou menor influência política, mas talvez alguns tendendo para o lado técnico, outros tendendo para o lado político, dentro desse leque de convidados de live de segunda, de participantes de live de segunda que nós vimos aqui passar, o que eu vejo é que essas pessoas é que levaram a muitas realizações. Inclusive, para mim, foi uma surpresa descobrir que o Fisley, surgiu como, e a própria Latina não erra, surgiram como escudos para essas pessoas que estavam atuando, para você, principalmente, como você disse, mas para todos que estavam atuando na época, parece que a coisa surgiu como um escudo para que fosse demonstrado que tem mais gente interessada nisso, tem mais gente trabalhando nisso, tem mais casos de sucesso nisso. E eu vejo muito esse lado esse lado da iniciativa pessoal agregando outros talentos, outras pessoas importantes no processo. E eu queria saber do Sadia justamente esse ponto. Quando que isso tudo que o Mazzoni contou para a gente se transformou na ideia de criar uma associação? Como que surgiu essa passagem das iniciativas colaborativas, mas com muito teor pessoal para uma organização? Perfeito. Eu queria primeiro dar boa noite para todos que estão aqui, inclusive, conheço todos e tenho um carinho muito grande por todos vocês e é uma imensa satisfação estar podendo conversar mais uma vez com esse time maravilhoso que está aqui e que representa inclusive dezenas de outros e outras parceiros, companheiros, militantes, amantes do software livre no Brasil. Eu acho que as respostas são relativamente simples se a gente considerar o contexto do software livre a partir da sua origem. A gente precisa lembrar que o software livre começa no mundo uma década mais ou menos antes de começar no Brasil. e quando ele chega aqui quando a gente toma a ideia do software livre ergue a bandeira do software livre e resolve dar o pontapé inicial num movimento nacional numa ação que a gente vai chamar depois o resto da vida de projeto software livre Brasil criando inclusive os PSLs estaduais criando a associação software livre e criando quase duas décadas de um evento internacional que é o FISL que ultimamente não tem acontecido por conta das muitas mazelas que esse país tem devido tudo isso acontece porque lá na origem nós temos a generosidade de uma ideia que coloca princípios na mesa e no coração e na mente das pessoas que são absolutamente relevantes e absolutamente verdadeiros e é isso que faz com que exatamente a gente mesmo de maneira aparentemente errática mesmo de maneira aparentemente individualizada solitária a gente construa uma ação e articula uma ação que nos unifica que nos une e nos unifica há pelo menos duas décadas aqui e aí eu preciso inclusive para dizer isso para afirmar isso eu preciso dizer que a ideia do software livre uma vez que ela já existia no mundo há uma década ela já estava no Brasil e havia pessoas trabalhando com essa com esse conceito com essa com essa perspectiva de estar utilizando o código e compartilhando o código e contribuindo para o desenvolvimento de código pessoas que ajudaram muito lá na origem que estão inclusive aqui conosco hoje eu tenho certeza que Cretil já devia ter dado uma futricada lá nas primeiras distros que apareceram antes de 99 se não muito antes por ali Alexandre Oliva também deve ter uma experiência parecida nesse sentido e o nosso grande amigo Djalma Valois na realidade fazia parte do movimento sindical do sindicato dos trabalhadores em processamento de dados ele era da data breve se não me falha a memória Rio de Janeiro acho que era na época na Amazônia sim e aí o movimento sindical dialogava nos estados através do movimento da sua ação de construção da luta pelo trabalhador então eu naquela oportunidade fazia parte um pouco antes um pouco antes do Amazônia assumir a Procergas eu fazia parte do quadro de carreira da Procergas há quase 35 anos agora então nós discutimos essas questões e a gente começava a debater a possibilidade de uso de softwares livres dentro do próprio sindicato inclusive a gente nem tinha a ideia a pretensão de achar que isso dava para fazer política pública mas quando o Amazônia vem com todo o despojamento com toda a perspectiva política assim generosa de ouvir de dialogar de conversar com os trabalhadores do movimento sindical a respeito de como fazer a gestão de uma empresa pública da relevância de uma Procergas nós obviamente começamos a dialogar e apresentar elementos e argumentos que já nasciam naquele momento é claro que as primeiras reuniões estavam muito mais preocupadas em apontar quem podia com quem a gente podia contar e com quem a gente não podia contar porque de certa maneira isso era um dado de realidade nós vinhamos de uma gestão que queria privatizar a Procergas nós tiramos a Procergas da privatização em 98 na virada do ano de 98 para 99 com a assunção do Mazone e do governador Olívio Dutra então essa circunstância nos permitiu e aí sem sombra de dúvida essa compreensão do Mazone foi fundamental desde o princípio e até hoje na Mazone sem sombra de dúvida é uma pessoa que teve a sensibilidade para a grandeza desse movimento e sempre teve muito a serviço desse movimento generosamente oferecendo espaço para as pessoas generosamente oferecendo espaço para os projetos investindo em software livre tentando fazer com que o software livre fosse o prato principal da mesa das empresas de tecnologia e muitas vezes conseguiu isso ou fez movimentos importantíssimos nesse sentido e outras tantas não conseguiu porque nós temos um enfrentamento absurdo com esse establishment que é o software proprietário mas então Blau voltando um pouquinho a essa tua pergunta na realidade esses valores esses princípios de cooperação compartilhamento de construção coletiva de conhecimento de tratar o conhecimento livre de pensar o conhecimento como não meu não teu mas nosso como algo que agrega valor quanto mais pessoas estão compartilhando e é assim e essa é a verdade em relação ao conhecimento e lamentavelmente a gente vive hoje uma crise de conhecimento sem precedentes e é por essa razão e não outra e a principal razão pela qual nós precisamos recuperar o movimento do software livre o projeto do software Brasil precisamos nos dialogar mais conversar mais fazer lives frequentes retomar essa organização usar estruturas como a SL como guarda-chuva que sempre se propuseram a ser para a gente poder animar de novo as nossas iniciativas as nossas ações como indivíduos como pequenos grupos como empresas como enfim instituições que querem fomentar desenvolvimento econômico mas com inclusão com compartilhamento com distribuição que são virtudes e características muito próprias do software livre então nós tivemos nessa esteira uma quantidade absurda de pessoas seria seria um pouco gentil citar nomes mas só para não dizer para não deixar passar em branco lembrar do Ronaldo Lages que todos vocês conheceram por exemplo que era colega meu na Proceros que trabalhou com o Mazone junto que foi defensora incansável abriu frentes muito muito legais em vários lugares era um interlocutor cotidiano do Djalma Mário Teza também como o Mazone já falou Ricardo Fritte que ainda é colega meu na Proceros agora está nesse momento está no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul assessorando a presidência nós tivemos dezenas e dezenas de pessoas que contribuíram cada uma de um jeito cada uma a sua maneira mas que generosamente compuseram e compõem esse cenário fantástico e riquíssimo que é o movimento software livre no Brasil e eu tenho eu não tenho dúvidas de que esse movimento pode ir muito mais além eu queria já aproveitar e dizer isso eu fico muito angustiado porque a gente eu vejo um contexto dificílimo estamos aí com uma pandemia com praticamente 420 mil mortos um desgoverno absurdo no nosso país e eu vejo que nós temos conosco embaixo do braço nas mãos uma ferramenta um conjunto de ferramentas um movimento nacional da mais alta relevância e da mais alta qualidade estratégica capaz de ajudar imensamente esse país a América e o mundo fomentando essas ideias e a gente precisa dizer a que veio nós não podemos ir embora sem fazer jus a esse movimento sem deixar a nossa contribuição e não dá para desistir não tem como então você está pelo que eu estou entendendo alguém está me dando eco aí então por favor mutando pelo que eu estou entendendo me parece que em algum momento a necessidade de enfrentar essas outras forças do establishment como você falou do software proprietário dos lobbies dos deputados e vereadores que iam contra aquilo tudo ferozmente é que surgiu a necessidade de uma organização basicamente pela necessidade do enfrentamento porque as iniciativas continuaram por um bom tempo ainda né mas hoje eu não quero eu não quero chegar ao cenário de hoje ainda Sadi porque a gente precisa fazer um salto histórico reverso que é lembrando que o que o Amazon contou pra gente e você complementou também se parece com a própria origem do software livre eram universitários né comunidade de hackers que de repente foram obrigados a lidar com equipamentos que chegavam com cheios de restrições eles meio que se rebelaram com aquilo tudo e aí teve um outro doido o tal de Richard Stallman falou assim eu vou fazer um sistema operacional livre ele vai ser parecido com o Unix e tudo mais e começou toda aquela coisa envolvendo a boa vontade a generosidade de outros hackers até que se não me engano coisa de quatro anos depois é que surgiu a Free Software Foundation não sei se foi exatamente esse período e é sobre isso que eu queria que o Oliva comentasse com a gente aqui antes da gente entrar numa discussão mais recente sobre o software livre o livro ainda está aí Lau, deixa eu só complementar uma questão importante que tem a ver com o que tu dissera que é o seguinte foi muito mais acidental do que parece na realidade a questão da associação software livre ela surgiu quando a gente percebeu que nós estávamos na iminência e não queríamos isso mas estávamos na iminência de perder o governo o governo que foi fundamental na realização dos quatro primeiros fóruns particularmente isso foi em 2002 para 2003 que é quando terminou a gestão a gente que é justamente quando surge a ESL nós passamos parando para pensar olha nós não podemos perder esse movimento então nós precisamos de uma instituição que abrigue que seja responsável pelo Fórum Internacional Software Livre e aí criamos a associação mas a partir daí nós imediatamente logo depois começamos a perceber a importância disso para isso que tu fala que é vertebrar um movimento nacional legítimo genuíno consistente para fazer o enfrentamento e levar a bandeira do software livre de fato e afim ao cabo maravilha Oliva está com a gente? deixa eu só tirar uma duvidazinha Davi o Ronaldo Lages ele já já faleceu o Ronaldo Lages já não está entre nós né? isso já faleceu olha Blau o Ronaldo Lages era um cara tão preocupado com a interação das pessoas ligadas a ESL que através dele nós construímos algo histórico as assembleias da ESL aconteciam presencialmente e numa articulação com o Ronaldo Lages obviamente houve um preparo durante uma reunião do conselho da ESL nós conseguimos levar a assembleia a reunião dos associados uma reunião consultiva uma reunião válida inclusive para dentro do Fisley então Ronaldo Lages costura esse momento que para mim é histórico né? que havia essa cobrança dos remotos dos chamados remotos que a gente não conseguia participar das reuniões da ESL né? então hoje seria mais fácil com JTC com ferramentas como essa que a gente tem aqui mas a gente ainda não tinha essa coisa robusta que a gente tem hoje né? então Ronaldo Lages eu dedico aqui esse momento lembrar essa memória fazer memória desse nosso companheiro que de fato tinha uma preocupação orgânica com o sentido orgânico interativo e plural da ESL fica aí o registro aí muito obrigado Lela agora sim Oliva saudades livres do Ronaldo né? então como é que eu me meti com esse negócio? eu comecei a estudar na Unicamp em 91 e aí me envolvi com a administração da rede lá no Instituto de Computação na época do Departamento de Ciência da Computação e aí os professores me pediam para instalar o software que dava para baixar no protótipo de internet que a gente tinha e aí eu tomei contato com vários dos programas do GNU e basicamente eu comecei a usar o GNU muito antes de isso era em 1991 até já existia o Linux mas eu não tinha ouvido falar do Linux eu conhecia só o GNU a gente rodava isso em cima de outras plataformas Unix em 93 eu comecei a colaborar com o projeto de manter pacote e tal foi só lá para 96 95 96 que eu comecei a administrar um laboratório que tinha máquinas rodando o GNU com o Linux e foi nesse ano também 96 que a gente recebeu a visita do Stallman para um evento da SBC se não me engano Sociedade Brasileira de Computação e aí ele deu palestras e eu assisti as palestras eu já tinha lido coisas que ele escreveu mas tipo mudou minha vida eu falei é isso é algo assim que eu quero passar adiante assim como ele me trouxe tanta coisa de bom eu quero passar essas coisas de bom para outras pessoas mas daí até no 2000 quando eu comecei a trabalhar efetivamente com desenvolvimento de software livre profissionalmente eu não não vi muito espaço para fazer esse ativismo político essas coisas o o que mudou foi assim apareceu o Fizzle eu vi o anúncio do Fizzle no ano 2000 eu falei tá aí tá aí a minha oportunidade de começar a fazer o ativismo aí eu fui assim sem conhecer ninguém sem eu mandei um artigo né pro workshop de software livre ele foi aceito eu publiquei fui lá apresentar conheci o Mazone nessa ocasião comecei a conhecer o pessoal que fazia acontecer o software livre né enfim eu até ali tava tava mal tava de figurante e assim até até 2005 eu daí uma palestrinha aqui outra ali fui umas duas três vezes no Fizzle uma outra vez a convite do Djalma inclusive saudade do Djalma faz horas que eu não vejo ele mas aí em 2005 é finalzinho de 2004 até eu acho eu vi esse anúncio de que o pessoal tava se organizando pra formar foi uma chamada pública pra organizar uma FSF na América Latina falei ah eu tenho que ser parte disso né eu quero ser parte disso isso se encaixa perfeitamente nessa minha aspiração de não contribuir só tecnicamente mas contribuir a nível de ativismo político e entrei em contato e comecei a conhecer o pessoal e aí um ano e pouco depois a gente tinha a organização estabelecida informalmente né assim a gente tomou a decisão formal de não ser uma organização formal então não tem CNPJ não tem mas enfim existe 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 organização ou existem o conjunto de pessoas movidas por uma mesma causa e assim o que o que pontua todo esse processo foi eu me senti muito acolhido né assim desde essa essa ida ao FISL desde as ocasiões em que eu encontrei o Stallman às vezes a a a formação da da FSFLA né sempre houve muita muita aceitação muita muitas boas-vindas né de e eu acho que isso isso é uma coisa que parece que permeia o nosso o nosso movimento de software livre pelo menos aqui América Latina Brasil enfim isso é muito forte de de trazer as pessoas de querer trazer as pessoas para perto para junto para para levar a causa à frente e eu fico honradíssimo de 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 estar aqui presente com as pessoas que que estavam lá no front fazendo as coisas acontecerem né eu fiquei muito contente nas nas ocasiões que eu tive de colaborar com com sei lá Amazônia uma vez me chamou para ir no CERP para dar um hospitáculo de licença lá provavelmente para resolver aqueles problemas internos que precisa chamar uma pessoa de fora para resolver né Amazônia e foi foi muito bacana isso de de assim essa essa aceitação esse espaço esse e essa comunidade né eu eu vivo uma 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 distinção forte assim de um lado eu 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 sinto muita coisa do software livre como pela autonomia pela 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 liberdade individual mas por um outro lado a gente precisa unir forças né se organizar e unir forças para para atingir objetivos relevantes então é para mim teve muito e tem muito ainda para acontecer muito aprendizado de como que fazer isso e eu me espelho nessas pessoas que que fizeram que construíram que 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 estavam lá segurando a bandeira antes de eu sequer saber do que que se tratava direito né é uma é uma grande honra estar aqui junto com 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 esses caras e e e ter o prazer de 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 estar levando essa bandeira também hoje se você que tem essa história toda desse desafio oliva se você que tem essa história toda tá emocionado com isso você tá se sente assim honrado lisonjeado imagina eu chamando essa turma aqui pra conversar reunindo aqui na live eu que comecei agora já com barba branca enfim os cabelos primeiros cabelos brancos e vendo aqui o pessoal que tá há tanto tempo nessa nessa estrada rapaz você não faz ideia você incluir mas deixa eu só aproveitar o olivo deixa eu aproveitar o olivo aqui porque ele mencionou essa vez que eu chamei ele e eu usei o oliva né foi muito importante porque eu tinha feito uma ferramenta comentei com vocês há pouco aqui pra fazer o detran do Paraná que eu achava aquilo sensacional era um gerador de código Java e tal né licença GPL tudo bonitinho e só realmente a ferramenta ela tinha algumas dificuldades no que diz respeito a parte mais de segurança e tal e a turma lá na Celepar deu o nome lá esse rapaz que era tinha problemas mentais que era o meu coordenador de TI ele deu o nome da ferramenta de pinhão ele foi mais rápido que eu e foi lá e deu o nome da ferramenta de pinhão eu era louco pra dar o nome da ferramenta eu nunca conseguia dar nome sempre tinha alguém mais rápido que eu pra dar os nomes das ferramentas que eu ajudava a construir que eu decidia construir e aí eu chamei o pessoal do Rio de Janeiro do Cerco do Rio de Janeiro que era o nosso pessoal que cuidava das ferramentas de desenvolvimento da nossa fábrica o Cerco tem dois mil e cem desenvolvedores sendo que mil e cem trabalham pra Receita Federal e aí eu chamei eles vamos fazer o seguinte vamos copiar a ferramenta lá do Paraná vocês vão se mudar pro Paraná eu transferi a equipe do Rio de Janeiro pra Curitiba alguns não gostaram muito disso especialmente o pessoal que estava mais acostumado com bares no Rio de Janeiro mas depois viu que Curitiba é muito bom de bar também então não chegou a ser o grande problema mas esse coordenador inclusive era um rapaz negro e ele disse que não gostou da sociedade curitibana que tem lá suas dificuldades mesmo mas ele é sensacional esse rapaz e ele entendeu a lógica e foi se mudou com família com tudo pra Curitiba e começou a desenvolver junto com a equipe da Celepar uma nova ferramenta de desenvolvimento agora a parceria certa com o Celepar e chegou um determinado momento que ele disse pra mim olha Amazônia não dá mais pra continuar com a turma da Celepar porque eles estão agarrados naquele negócio lá que é o estaleiro que era a parte de certificação aquilo é muito complexo vai pesar demais nós vamos ter que seguir outra linha eu posso mudar eu disse não eu vou lá na Celepar conversar com a turma e ver se eles vêm juntos aí eu fui lá a pessoa disse não mas nós já estamos aqui acostumados detrás é o nosso principal cliente do pinhão nós não vamos mudar bom então nós vamos mudar infelizmente nós vamos romper aqui nós vamos seguir numa nova plataforma e eu já me adiantei e dei o nome pra ferramenta porque o meu sonho era dar esse nome pra ferramenta chamado Demoiselle por que Demoiselle porque na verdade o Santos Dumont ele voou três anos depois dos irmãos White qual é a diferença por que o Santos Dumont é o pai da aviação o Santos Dumont é o pai da aviação porque ele abriu os códigos do seu avião os irmãos White queriam vender patente então o avião dos irmãos White pra fazer curvas eles torciam as asas porque era a única tecnologia que eles agregaram no avião se imagina um avião de trezentos passageiros hoje torcendo asas no ar pra fazer curva ele não teria condições nenhuma longarina ia resistir a isso o Santos Dumont ele pegou aquilo que já existia nos planadores e que vinha da náutica chamada Aileron e colocou no seu 14 bis que era ele já tinha feito o dirigível número 14 ele só amarrou aquela porcaria atrás do dirigível por isso que era 14 bis que era 14 anexos em francês o bis quer dizer anexos ele pendurou aquilo funcionou botou o motor e tá bom é isso aí aí quando ele resolveu melhorar ele fez o Demoiselle que é de Bélula em francês e ele andava pra lá e pra cá com aquele negocinho dele até que o governo francês chamou ele pra dizer o seguinte olha os Estados Unidos estão tentando vender uma patente aí de avião e nós queremos nós franceses vender a patente do avião e aí ele pensou o que que eu brasileiro vim aqui gastei o meu dinheiro que ele era um cara rico gastei o meu dinheiro pra fazer o meu aviãozinho vou dar patente pra pra francês que é isso atravessou a rua ele morava na Champs-Elysées atravessou a rua ali no mesmo lado da Champs-Elysées mas na esquina seguinte foi no no clube de aviação de Paris escreveu todas as especificações do Demoiselle e escreveu embaixo é possível copiar é possível alterar não é possível patentear esse é um bem que eu deixo à humanidade então o Santos Dumont fez a primeira GPL isso lá em 1906 1907 ele fez a primeira licença GPL primeiro copilé sem conhecimento isso então eu queria porque queria botar esse nome dei o nome a ferramenta só que eu não consegui entrar na Receita Federal porque a Receita Federal era tudo padrão Oracle né Microsoft em todas as máquinas primeira semana que eu chego no Serpro me chamam pra uma reunião que eles estavam atualizando 40 mil licenças de Microsoft e eu digo na frente do ministro que isso era bobagem que não tinha o David tava comigo não tinha que atualizar licença nenhuma que a gente ia fazer migração de tudo o pessoal já começou a me odiar achando e já vem mais um doido aqui pra encher o saco nossa aí disse bom mas eu quero entrar na Receita nós temos que entrar temos que entrar e o Oliva ele tinha um questionamento sobre aquele produtinho de software que o governo federal distribuía pra fazer o imposto de renda da pessoa física né aquele produtinho na verdade o Oliva com toda razão era uma grande pirataria do governo federal e eu queria que isso virasse um caso pra eu poder introduzir o Demoiselle na Receita Federal e fazer um novo novo produto de software do imposto de renda que levasse consigo as licenças autorizadas GPL pra poder fazer essa distribuição pra 28 milhões de pessoas e mais 70 milhões de pessoas que não fazem a que não tem imposto pra pagar né mas são 100 milhões de pessoas que fazem declarações que usam aquele produto e nós fazíamos uma grande pirataria com aquilo e eu não conseguia entrar então o Oliva fazendo aquele questionamento né eu levei aquilo pra Receita Federal como sendo fundamental pra nós poder introduzir o Demoiselle e com isso eu tirei não só eu tinha 1.100 pessoas trabalhando com a Receita Federal dos 2.200 eu consegui então virar e aí o CEPO passou a ter 70% dos seus desenvolvedores trabalhando com software livre então se não fosse o Oliva ter se prestado pra aquilo ali eu não tinha conseguido olha aí Oliva pô e eu ia falar disso pra pedir desculpa por ter batido com você mas tinha que bater se não bater se eu não conseguia entendeu Oliva que delícia eu vi isso mas no fim não rolou ou rolou não não hoje não é mais uma não é mais pirataria tá tudo lá só que a a Receita Federal ela não libera os códigos no ano porque ela diz que ali tem se liberariam os códigos no ano é possível que as pessoas vejam as alterações que fazem a questão da primeira malha então os produtos são liberados no ano seguinte é uma questão ali dos algoritmos da malha mas hoje tá tudo as licenças que vão ali dentro daquele produto são permissíveis de serem copiadas ah sim isso foi resolvido realmente foi resolvido mas aquela aquela tua reivindicação de liberal daquilo a gente realmente ele tem ali tem a porque todo ano há uma mudançazinha pra fazer uma aquela primeira malha né que seria a mais simples isso é um pouco do que diferencia o software livre do software público né que o software público deve ter algumas preocupações a mais a considerar tipo segurança dos dados essa coisa toda ou não ou ainda assim seria livre software livre não o governo federal que levou uma ideia que nós começamos na Procergs de software público nós tínhamos uma ideia diferente na Procergs de software público porque quando eu comecei com aquele negócio das reuniões com todos todos os presidentes de estatais e tal e a turma tinha uma turma que começou a se entusiasmar também e diga-se passagem de pessoas de outros campos políticos não eram nossos assim da esquerda como eu sou mas outros lugares como lá por exemplo em Sergipe tinha muita gente entusiasmada com as possibilidades e alguns diziam assim não, mas vem cá eu tenho um produto que é em software proprietário mas como é que eu faço para que eu possa disponibilizar para vocês não quero cobrar nada pelos códigos aí veio a ideia do software público essa foi a primeira ideia do software público o governo federal quando adotou isso isso já foi depois já foi a partir de 2003 foi inclusive um trabalho do Corinto importante trabalho do Corinto junto com o Rogério Santana que era o secretário da SLTI eles criaram o espaço do software público como um repositório de produtos em software livre então o software público do governo federal ele não tem essa característica que nós até incentivamos naquele período ali até 2002 até final de 2002 que era mesmo que fosse de um software proprietário mas se a empresa pública quisesse disponibilizar ela poderia disponibilizar eles ali fizeram uma restrição tanto é que eu demorei muito para colocar o Expresso no software público porque eu achava que não era o melhor nome para isso então eu tinha uma comunidade do Expresso eu achava que o governo federal tinha que fazer espaço de comunidade para mim uma das coisas que eu vivi que foi um aprendizado para mim foi quando eu saí da Procergs nós tínhamos feito o direto eu implantei imediatamente o direto no governo do estado do Paraná foram mais de 40 mil contas que nós botamos o direto e a nova diretoria da Procergs ela pegou as últimas versões que eu não tinha feito o registro e fechou o produto eu tinha que voltar a versão que eu tinha deixado aberta então eu perderia uns 6 meses eu chamei os técnicos da Celepar e disse para eles façam isso recuem vão até aquela versão que estava liberada e refaçam e os técnicos da Celepar disseram para mim não nós não vamos fazer isso nós vamos pegar um que já existe um que já é de comunidade internacional porque daqui um pouco tu vai embora daqui vem um outro e vai fechar também então nós já vamos nos incorporar a uma comunidade e aí o Expresso surge a partir da comunidade do Egrupor que estava fazendo a mesma ferramenta para a administração da Prefeitura de Munique na Alemanha então nós nos incorporamos ao processo então eu sempre justificava isso e discutia isso com o Corinto que eu achava que o espaço software público do governo federal ele tinha que ser uma ferramenta de comunidade porque se não tem comunidade não tem a mesma capacidade a mesma garantia de evolução e alguém pode com as licenças inclusive do de Cambridge mudar diga Corinto inclusive que me mandou uma mensagem que está nos assistindo aqui eu falei para ele entrar na sala mas ele está com algum probleminha parece que não pode além da minha falta de educação de chamá-lo muito em cima da hora né eu quero deixar registrado aqui né enfim mas eu acho muito bacana todos esses depoimentos aí eu estou aqui calado mesmo só para para ficar assistindo até porque o que eu quero dizer mesmo é que olha não vai embora antes que a coisa acabe porque o Blau disse que tem uma surpresa no final da live exatamente eu esqueci de falar isso no começo mas eu estou colocando aqui no chat várias vezes que só quem ficar até o final da live vai saber da maior surpresa que já aconteceu aqui numa live de segunda vocês realmente vão ficar muito contentes como nós ficamos contentes né o Olívio também vai segurar um pouquinho né e a gente não vai tocar nesse assunto a não ser não é para contar ainda sobre não 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 é não é ótimo gente mas é só para quem fica até o final da live tá eu estou vendo aqui o pessoal está participando o pessoal está conversando muito sobre declaração de imposto inclusive né mas eu acho que aquilo que que essa explicação agora aí do do masone deixa eu voltar aqui para para o mosaico isso né porque todos estamos aqui na nossa mesa de bar virtual sem álcool né só com café por enquanto se o Juca estivesse aqui ele diria não fale por você né mas enfim é o que eu queria só adiantar um pouco já que o Cretinho falou alguma coisa também porque eu queria ouvir a voz anarquista a respeito dessa questão e nós temos aqui os nossos somos vários aqui né mas o Cretinho é um pra mim até um grande exemplo disso né eu me espelho bastante nesse camarada aí vamos lá Cretinho fala um pouco sobre essa coisa de o movimento institutos institucionalizado e essas iniciativas que a gente vê que também são realizadoras e um outro aspecto que eu sei que é o seu foco principal nós dois né trabalhamos muito em cima do outro lado do movimento do software livre que é aquela conscientização do utilizador final né nós trabalhamos muito com quem está chegando agora na minha opinião às vezes pelas vias incorretas através primeiro do software para depois para chegar a todos os valores do software livre né e nesse ponto eu me alinho bastante com o Lennon eu estou adorando as participações do Lennon porque ele fala muito da educação e é nesse ponto que a gente atua bastante porque não adianta você ter uma política uma atuação política se você não tem o apoio da base e a base são os utilizadores a consciência do utilizador da pessoa que vai colocar um computador o software no seu computador e que está lendo nas notícias a respeito da atuação de uma decisão do governo seja a prefeitura seja o estado seja o governo federal em que ah, foi adotado o software livre para tal coisa mas qual é a importância disso isso tudo é trabalho de base né então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso de você Cretil de fato o trabalho é colaborativo em todos os sentidos né para que a coisa do software livre funcione a gente precisa de tudo inclusive é uma é uma briga às vezes entre aspas esse briga mas é uma disputa de parecer que só colabora com o software livre aquele que desenvolve código né é óbvio que sem desenvolvimento de código não tem evolução no software livre mas isso embora muito importante é insuficiente né então a gente certamente precisa de um trabalho de políticas públicas né o Amazon está aqui como demonstrativo disso precisa de um trabalho de organização desse conteúdo todo de pessoas envolvidas nisso né eu estou numa ponta que é a ponta como o Blau falou daquele que está começando né e a gente tenta construir através da divulgação através do curso livre através da palestra através do festival de instalação a iniciação das pessoas no universo do software livre né eu sou daqueles que não gosto de fazer essa iniciação exclusivamente pelo aspecto técnico né eu sou daqueles que defende que o usuário com consciência do que é sua liberdade da perda que ele tem ao usar um software que não é livre né eu sou dos partidários de que isso é muito importante não basta ter uma porção de usuários de um kernel para se conseguir de fato aquela tão sonhada liberdade dos usuários né então eu acho que essa ponta é uma das pontas importantes inclusive é claro hoje a gente está falando aqui pela causa do software livre num aspecto histórico talvez por isso essas figuras todas de cabelos brancos e aí já boa parte delas próximo do sexagenário né mas eu acho até Blau que a gente deve ter aí uma outra para tratar justamente porque temos aqui o Adifeno e o Leon que são mais mais novinhos aí né mas eu acho que a gente tem que ter até uma outra para mostrar essas figuras novas né porque é muito triste se a gente imaginar que o movimento do software livre só tem essas figuras já aí com um avançado de idade e que não se há de esperar de uma pessoa já batalhadora há tanto tempo que tem a mesma garra né e que enfim a gente precisa de gente nova mesmo né posso interromper um minutinho só para citar mais um exemplo disso nós temos um amigo aí da comunidade Debsispey também do curso Guedu né mais um que gosta de conspirar né que é o Mulim o Mulim ele não entrou aqui na live de hoje porque ele disse que ia assistir então também mandei o link do gíndice para ele mas é de é um exemplo que ele está tentando fazer lá em campo dos gotecases né se eu não me engano é nessa cidade que ele está atuando é em relação a prefeitura dele em relação a escola que ele é professor né para que nesse momento de isolamento social os meios tecnológicos para que para dar continuidade ao trabalho dele sejam feitos em termos de tecnologias livres software livre né e o trabalho que ele teve de elaborar uma palestra sobre isso lá para a escola dele que ele compartilhou com a gente para que outros professores que também sintonizem com esse propósito também tivessem acesso é extremamente louvável ele mandou para a gente vários relatos de como estavam as negociações com a diretoria da escola e no momento em que parecia que tudo ia dar certo em relação à escola a prefeitura vem e dá uma canetada vai ser tudo produto da google todos os professores vão receber o e-mail do google e assim vai né infelizmente é isso mas há que se destacar que existe sim gente nova lutando como outras pessoas lutaram no passado e foi isso que eu falei inclusive no começo logo após o relato do do Mazone que tudo é uma questão até meio circunstancial nós temos pessoas de boa vontade pessoas com garra para essa luta e que às vezes com mais com mais com algo a contribuir pelo lado técnico pelo lado político ou pelo lado social ou até no seu dia a dia na sua própria profissão e é o caso do Mulin que a gente aplaude aqui os esforços dele então bem nessa linha do que você estava falando desculpe a interrupção mas eu achei que era o momento exato para destacar a atuação do Mulin eu acho até que nesse sentido eu vou queria ouvir do Mazone porque o Mazone lidou certamente muitas vezes né já me contou e tudo mas eu prefiro que ele conte para vocês sobre justamente sobre esse assédio né que como aconteceu com o Mulin acontece na instituição pública que tenta implementar o software livre né porque tem muito assédio dos fornecedores de software privativo com todo o seu lobby aí né na Mazone é e tem várias formas de encantamento né dos próprios dos próprios técnicos né algumas alguns fornecedores fazem seus eventos em lugares paradisíacos levam esses profissionais todo ano e isso é uma forma de encantamento quando vai lá e diz olha nós vamos migrar para cá e aqui não tem esse tipo de encontro há uma dificuldade né eu vi isso não só no mundo do software do hardware também quando nós implantamos diferentes fornecedores do que o norte-americano para as redes de alta velocidade do governo federal então que é onde vai se dominar toda essa passagem dos dados aí né no famoso 5G nós temos dois grandes fornecedores mundiais e eles atuam bastante nessa forma as empresas de software também fazem isso eles tentam o encantamento eles tentam te levar para outras outras formas de pensar tem uma situação que foi muito engraçada que foi vitoresca que nós fizemos o primeiro evento de software livre em Curitiba foi em 2003 foi anterior ao Latino Air nós fizemos o Congresso Internacional de Software Livre do Paraná nós estávamos a recém chegando então a gente achou que podia fazer um congresso tivemos apoio de algumas empresas locais e fizemos um congresso a Microsoft através de alguns parlamentares né eles não nós queremos entrar no evento como eu tinha ido a a São Francisco eu e o Mário Teza no evento em 2002 que nós queríamos convidar o Linus Torval para estar no Fizzly e vimos que lá a Microsoft estava lá mostrando inclusive as suas plataformas que funcionavam junto com as plataformas livres eu disse ok vocês vão poder entrar mas vocês vão ter que pagar para entrar então você pô vamos conseguir fazer o evento com o dinheiro da Microsoft a gente faz com o dinheiro da Oracle por que não dá para fazer com o dinheiro da Microsoft né vamos fazer e a turma me procurou o Djalma estava junto lá naquele dia a turma me procurou a meninada para dizer a gente olha nós vamos quebrar o CD vamos fazer vai ser um negócio bem agressivo é livre é livre meus amigos vamos ver o que que dá Deus que vocês não machuquem as pessoas vamos ver o que que dá pode quebrar o CD mas não a cabeça do pessoal não a cabeça das pessoas as janelas como diz o Cretil pode quebrar as janelas mas eles não fariam isso porque aí a Microsoft aparece lá no dia da abertura do evento uma van e só desse modelo da van que ia trabalhar no estandezinho e inclusive a pessoa que foi fazer a palestra da Microsoft era uma advogada e realmente muito competente o debate ficou entre a questão da licença eles não não foram para o debate tecnológico em si eles ficaram no debate da licença foi um debate até bem bom de se assistir mas no fim a meninada em vez de quebrar os CDs eles estavam carregando as caixas para as gorilas ponto fraco dos negros não as meninas então tem tem diferentes tipos de encantamento comigo eles já fizeram o contrário eles contrataram um jornalista lá para ficar perseguindo a minha vida o tempo todo para botar notícias minhas então tem diferentes tipos de enfrentamento para cada um vale um jeito a Microsoft hackeou o evento mas eu achei inteligente achei inteligente foi divertido é assim a gente eu sempre dizia para as pessoas o seguinte nós não temos nada contra agora nós queremos a nossa liberdade nós queremos ter as nossas opções nós temos que ter a possibilidade de fazer uma outra opção a vida é feita de escolhas por que eu não posso escolher por que eu tenho que cair na mão sempre dos mesmos porque essa questão vocês colocaram agora da escola a Google ofereceu o país inteiro ofereceu essas essas plataformas essas plataformas foram desenvolvidas lá no Vale do Silício por homens brancos é isso que nós queremos para a nossa para a nossa comunidade escolar no Brasil é que os dados passem a ser informações para eles porque não tem nada de graça não existe de graça existe na verdade a substituição quando a gente usa essas plataformas que eles não nos cobram essas plataformas eles nos cobram outra coisa nos cobram a nossa vida a nossa vida pública ela passa a ser privada então todas as informações do mundo educacional está na mão dessas empresas tem uma outra empresa que essa não é estrangeira que é brasileira que inclusive fez campanha para o atual presidente da república que também entregou essa plataforma no estado do Paraná e lá eles têm todas as informações do que que pensam do que que gostam essas pessoas e é isso que movimenta hoje esse capitalismo de plataforma no capitalismo de plataforma se evidencia aquilo que a gente falava antes que talvez a gente não conseguia mostrar com clareza para as pessoas o risco de usar códigos que são inalcançáveis pela gente agora a gente está vendo o resultado prático eu teve um episódio eu paro por aqui para outras pessoas puderem falar mas teve um episódio que eu estava fora do Brasil inclusive num evento e eu recebo a ligação da presidência da república que o e-mail da presidenta tinha sido invadido e eu perguntei é o Expresso o e-mail do Expresso foi invadido não foi o outro lá então não foi invadido gente se vocês lerem todas as autorizações lá embaixo está dito devido a lei de proteção norte-americana a empresa Google está autorizada a entrar nas suas informações pessoais está escrito então não é ela fornece o gmail mas ela tem a possibilidade quando a gente dá ok quando a gente autoriza ter o gmail de que ela entre nas nossas informações porque é a lei lá aquela de proteção que veio depois do atentado das torres gêmeas e tal então eles têm essa possibilidade na lei deles a Cisco quando entrega um roteador para nós a gente autoriza eles a localização de GPS do roteador e de todos os dados que passam por aquele roteador isso foi assim no mundo dos mainframes no mundo dos mainframes as empresas tanto IBM e Unis eles faziam eles faziam manutenção remota o que é isso? é entrar dentro das nossas máquinas é assim que eles fazem então nós autorizamos a vida está sendo a nossa vida pública está sendo privatizada nas plataformas autorizado não é algo que não é autorizado então por isso cresce ainda mais a importância do software livre por isso que o software livre é estratégico nesse momento um país que quer guardar as suas informações a Petrobras não foi invadida nas plataformas livres ela foi invadida nas plataformas proprietárias lá que foi invadida e foi descoberto os segredos do pré-sal que agora foram entregues de graça para as empresas norte-americanas mesmo mas naquela época foi assim que foi entrado nos ambientes da Petrobras então as pessoas têm que ter essa clareza eu quero eu permito isso então se o Estado brasileiro ele se compromete a aceitar uma lei de proteção a dados ele não pode ao mesmo tempo estar usando essas plataformas quando nós botamos a nuvem do cerco no ar junto com o pessoal lá de Curitiba com a Universidade Federal do Paraná que a gente desenvolveu o conhecimento local nós somos a primeira nuvem em software livre do movimento OpenStack a usar o compartilhamento de objetos e não compartilhamento de servidores hoje só a Google usa essa tecnologia da OpenStack as outras não usam isso vocês viram aí a crise que deu para a questão do auxílio emergencial a plataforma da Dataprev não falava com a plataforma da Amazon porque uma é proprietária e a outra da Amazon que é livre mas elas são tecnologias diferentes não se falavam não deu certo não falou então essas possibilidades de tu dominar isso é tu garantir para o teu cidadão que tu realmente está protegendo os dados dele porque se tu diz isso nos teus sistemas de informação tu protege mas tu usa essas tecnologias de nuvem tu está entregando todas as informações todas as informações estão navegando abertamente então nós estamos sendo nós não estamos sendo invadidos nós estamos permitindo que os nossos dados sejam transmitidos é isso que está acontecendo nós estamos entregando a chave então eu acho que é um momento importante eu acho que nós temos que falar mais disso porque eu acho que isso resgata muito o debate da questão do software livre eu acho que nós cometemos alguns equívocos nesse processo nós queríamos que o nosso usuário entendesse a questão da liberdade muitas vezes com plataformas ainda inferiores e eles muitas vezes são levados por outros por outros aspectos então eles dizem aqui resolve o teu ainda não resolve mas o meu é livre eu me lembro que quando lá na ProSergs a gente começou o pessoal os técnicos disseram não, mas tu não pode usar esses proprietários tu tem que usar o Linux era o Slackor tinha dois meninos que sabiam montar a impressora e montar o disco para gravar eu não sabia tinha que gravar o negócio tinha que chamar os guri para montar o negócio então a gente talvez tenha esquecido de fazer um trabalho maior com os usuários que é importante isso que tu está falando de fazer trabalhos com os usuários fazer eles entenderem entender isso mas não é com produtos ruins para eles lidarem que eles iam resolver agora a questão da privacidade ela é é o debate que tem que ser feito nós queremos qual é o país que quer estar nas mãos de outro país que domina a economia mundial nós tivemos existem três países onde estão os bilionários no mundo hoje Estados Unidos China e Índia na ordem são os três países de maior número de bilionários no planeta hoje por quê? por causa das empresas de tecnologia esse novo capitalismo chamado capitalismo de vigilância ou capitalismo de plataforma eles estão nos acompanhando estão sabendo tudo que a gente faz os nossos gostos é por isso que eles conseguiram tirar a Inglaterra da comunidade europeia é por isso que eles elegeram alguns imbecis pelo mundo porque eles dominam as nossas informações e os nossos hábitos que é o que interessa muito para eles existe uma comunidade no Rio Grande do Sul chamada de comunidade de caça ao javali vocês imaginam que candidato político se interessou por falar com a comunidade caça ao javali para fazer sua campanha esse candidato é presidente da república hoje do Brasil então essas questões a gente tem que entender que nós estamos na mão dessas empresas e essas empresas estão na mão dos seus países é isso que nós queremos para o nosso país então eu acho que agora nós temos um debate mais fácil de convencer e de trazer corações e mentes aí que pensam efetivamente num país para todos e não num país que só é produtor agrícola é isso aí o Sadie pediu a palavra e eu vou passar para ele imediatamente após deixar uma pergunta que se possível eu gostaria que vocês fossem encaminhando para esse lado aliás o Cretil tem um termômetro que eu acabei de descobrir em relação ao horário né é a primeira vez que eu olho para o relógio desde que a gente começou a live de tão preso nessa conversa que eu estou então enfim mas a questão é a seguinte retomando um pouco a linha histórica da coisa não aqui a ideia é liberdade é exatamente esse papo é tão libertador que eu me libertei do relógio bem lembrado Oliva mas assim ainda voltando ao papo histórico e é uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas também um deles foi o Corinto né e eu lembro bem da resposta dele mas eu queria ouvir de vocês se possível se houver interesse e tempo onde e quando que começou a dar errado porque eu sinto que por exemplo lá por volta de 2011 até 2012 todo esse todo esse toda essa empolgação toda essa 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 produção de qualidade de software de qualidade e essas iniciativas em relação as políticas de Estado né não é nem política de governo né elas estavam indo muito embaladas muito fortes e até do lado do utilizador final também nós meros mortais aqui né que escolhemos a nossa distribuição o programa que vamos usar para editar textos para editar gráficos e eu senti que a partir dessa época começou a ver um decréscimo uma um arrefecimento eu acho que é palavra de toda essa de toda essa energia que a gente viu entre 98 até mais ou menos pelo que eu pude observar lá por volta de 2011 vocês primeiro concordam que houve uma queda e segundo se houve essa queda de interesse e de vontade de realizações ela tem uma causa que vocês consigam detectar mas eu vou deixar o Sadi falar primeiro que ele havia pedido a palavra e aí fica só a pergunta no ar para reflexão eu vou primeiro tirar essa mão aqui peraí achei e dizer que eu queria eu queria o movimento eu queria ver o movimento software livre o projeto software livre Brasil o nosso movimento com a força com a força dessa turma que gosta de caçar javali a gente precisava recuperar essa disposição essa energia e dar volta por cima eu não acho não acho que haja exatamente uma perda de espaço Blau eu acho eu acho que a gente na realidade aconteceu o seguinte a gente está uma com essa genialidade que foi que foi pensar a GPL pensar as quatro liberdades e colocar de pé essa abstração que é o software livre ele criou uma luz no fim do túnel para a sociedade humana na terra criou uma luz no fim do túnel para se considerar o conhecimento humano na sua extensão porque quando a gente fala de software a gente tende a segmentar essa ideia mas quando a gente fala de software a gente está falando de conhecimento porque software é conhecimento é uma forma apenas organizada de lidar com conhecimento mas software é conhecimento então quando a gente pensa software livre a gente pensa um exercício prático do conhecimento livre conhecimento à disposição de todos e gerando mais conhecimento de maneira numa espiral ascendente esse processo há muito tempo foi percebido como um processo de geração de riqueza tanto é que criaram patentes lá na metade do século dois séculos atrás século 19 então nós não estamos falando de novidade nós estamos falando de uma luta de um duelo de titãs na verdade dos grandes conglomerados financeiros do mundo pensando em acumular cada vez mais de maneira cada vez mais inteligente cada vez mais eficiente e o capitalismo de vigilância é exatamente a versão mais atualizada disso e aí eu quero sublinhar essa questão que eu considero também como uma zona considero ela a questão central hoje para a gente debater para a gente discutir o capitalismo nós estamos falando vou traduzir isso aqui para nós que somos de uma geração nerd de uma geração que curte esse tipo de perspectiva ficcional a matrix está se construindo é só isso que está acontecendo só isso como se isso fosse pouca coisa e de uma maneira uma velocidade sem precedentes o grande problema não é mais usar os dados passivamente é o inverso disso é a proatividade que as big techs estão tendo para fazer com que a gente queira coisas que a gente deseje coisas que não são as coisas necessariamente que a gente quer que a gente desejaria ou que a gente precisaria então isso é muitíssimo mais grave do que o que já vinha acontecendo que era grave o que vinha acontecendo era gravíssimo e o que está para acontecer e que está acontecendo já de alguma maneira é mais grave ainda é o aviltamento absoluto do indivíduo é a quebra absoluta da soberania individual humana então nós precisamos fazer esse enfrentamento e esse enfrentamento só tem uma ferramenta para se utilizar no tempo presente só tem uma ferramenta que nós precisamos e que nós temos que lançar a mão dela para poder encontrar uma luz no fim do túnel que é o software livre quer dizer ou a gente faz essa discussão leva essa discussão ao fim e ao cabo até o último até os limites ou nós perdemos essa guerra perdemos essa guerra podemos virar a página e fazer outra coisa porque não tem muito o que fazer com isso então nós temos na minha visão eu vinha eu mais romanticamente canceriano que sou eu vinha há 10 anos atrás lá naquele momento em que as coisas pareciam ao savou eu vinha muito muito otimista afirmando que enxergavam o mundo dentro de uma década ou duas bom uma década a gente já perdeu quem sabe na próxima ainda a gente consiga fazer isso eu vinha enxergando o mundo um mundo onde onde todo o código seria livre todo o código seria disponível e aberto por quê? porque a compreensão de valor que para a maior parte das pessoas ficaria restaria era de que isso era a melhor coisa a fazer para qualquer um inclusive para as grandes empresas eu sempre brinco e digo que agora não vai dar não vai dar muito certo mas eu sempre dizia e brincava que se eu fosse o Bill Gates além de ser o cara mais rico do mundo que certamente é uma coisa boa ser o cara mais rico do mundo deve ser uma coisa boa imagino o que eu desejaria para mim era ganhar um Nobel porque isso é um reconhecimento humano um pouquinho mais relevante do que um punhado de dinheiro embora esse punhado seja grande então eu pensava assim ganhar um Nobel seria legal o que eu faria se eu fosse o Bill Gates para ganhar um Nobel eu simplesmente da noite por dia abria o código da Microsoft no mundo inteiro decretava-se olha está aberto o código eles têm vergonha de mostrar isso esse talvez esse talvez eu não entendi esse talvez eu não entendi mas se eu fizesse isso sabe o que ia acontecer além de ganhar um Nobel eu ficava duas vezes mais rico porque é óbvio se eu tenho se eu tenho se do jeito que é se com a confusão que é com a pouca vergonha que é o cara já é o mais rico do mundo se nós botássemos milhões de pessoas seres pensantes desenvolvedores gente da mais alta qualidade em cima desse código certamente isso aí ia dobrar ou triplicar a riqueza dele mas isso isso não vai fazer ainda mais agora que está rompendo quebrando os pratos para a Melinda então acho que isso não vai acontecer tão cedo mas voltando ao nosso problema nosso problema é é o capitalismo de vigilância sim e os destinos do mundo obviamente e da liberdade das pessoas e para isso tudo a resposta ironicamente paradoxalmente ela é muito simples nós precisamos retomar a nossa luta em favor do software livre e do conhecimento livre perfeito inclusive semana passada talvez vocês não saibam o Leon estava aqui com a gente nós tivemos uma introdução a tecnopolítica com o próprio Sérgio Alvadello e ele destacou bastante a importância disso e fez deixou um recado muito claro nesse sentido para todos nós mas eu queria só comentar uma coisa que você disse Sadi que é sobre o seu sonho da época em uma década ou duas de que todos os códigos seriam livres eu fico pensando talvez em paralelo a isso isso para mim sempre foi uma questão muito muito difícil de assimilar que é se a própria publicação científica se os textos se os textos científicos estão nas mãos de corporações estão por trás de paywalls não são patentes no caso mas copyrights e tudo mais fica complicado a gente pensar no código e o código é uma coisa interessante também porque eu não sou um programador de carreira fui programador em várias instâncias da minha vida mas e sou agora apenas um alguém que tenta passar um pouco desse conhecimento adiante mas eu sempre vi o código como literatura eu vejo o código como literatura talvez até uma literatura um pouco mais acadêmica às vezes quando você vê grandes sistemas você vê as próprias teorias da computação sendo aplicadas ali ao código e é um reflexo da cultura humana neste nosso momento onde o software e a tecnologia de uma forma geral são coisas tão importantes então eu imagino por um lado nós temos as big techs controlando o código por outro lado nós temos as grandes editoras e conglomerados aí controlando o conhecimento científico e que eu vejo uma relação e nós fizemos uma live de segunda sobre isso que existe uma relação entre a eu vou reformular o raciocínio o que eu queria dizer é o seguinte eu vejo o software livre dentro de um escopo dentro de um campo muito maior que eu chamo na minha pobreza de vocabulário de cultura livre a cultura livre já foi usada uma expressão já utilizada lá nos anos 60 enfim mas que dentro desse nosso contexto aqui seria exatamente isso a liberdade em função da cultura da produção cultural a produção cultural livre e aí vem a questão das licenças como Creative Commons foi minha pergunta para o Mazone aliás gente vamos botar de novo o link do livro do Mazone aí no nosso chat porque esse livro é um pouco do que a gente está conversando aqui também acho que não é um pouco é mais do que a gente vai poder conversar aqui nesse espaço limitado que nós temos mas a questão é essa a cultura a produção cultural livre o quanto que a gente deveria talvez englobar ou somar forças a todo esse movimento acadêmico que está tentando liberar o acesso facilitar o acesso à produção científica acadêmica também ou até outro tipo de produção cultural como arte como literatura como filosofia não exatamente da forma científica vamos chamar isso de literatura porque nós temos amigos que são filósofos de carreira também e talvez seja o sacrilégio para eles falar desse sentido é uma coisa a ser respeitada e enfim até que ponto seria interessante ou é de fato interessante a gente tentar somar forças à produção cultural livre isso vale para todos estou conversando com o Sadi porque ele levantou sem querer talvez a bola o Adifeno está com a mão levantada viu Opa então diga Adifeno Enfim fazendo um geralzão aqui a respeito das perguntas que foram levantadas eu tenho visto ao longo dos anos a batalha dos diversos grupos de software livre não só aqui no Brasil mas em outras partes do mundo porque o software ele não é nacionalizado ele não tem uma nacionalidade ele tem uma comunidade que pode expandir por vários países então eu eu vi ali a questão também que mencionaram o Alexandre Livro falou e também o Mazone falou a respeito do IRPF que eu vejo o projeto IRPF livre e o projeto declara até mesmo o projeto Rnet Cliente no caso que é usado para enviar as declarações eles correndo contra o tempo para garantir uma forma de declarar a tempo as declarações enviar a tempo as declarações do IRPF em liberdade né e aí eu quero até deixar um gancho aqui né se não seria possível então já que já que de fato existe a possibilidade a possibilidade pelo menos de libertar esse código do IRPF oficial né de isso já deixando fazendo um gancho com com o fato de o usuário leigo ser educado a respeito disso né seria se seria possível né as versões enfim do IRPF que forem publicadas depois né de elas terem um indicativo é claro dos direitos e licenças do usuário final porque eu baixei a cópia do IRPF oficial para testar aqui eu pelo menos não vi a informação pelo menos para o IRPF de 2021 né eu não baixei as antigas ainda mas eu acredito que eu acredito que deveria ser a mesma coisa a não ser que eu esteja enganado e e também vou até colocar aqui uma coisa é e também é fazendo um gancho aqui é essa questão de se é realmente relevante até onde a gente pode chegar com organização do software livre aqui no no Brasil ou se é prudente a gente fazer tudo é de forma é autocrata digamos assim ou sozinho independente é eu acredito que depende muito do caso a caso né existem pessoas que não conseguem fazer esse tipo de coisa de forma independente existem outras que conseguem ah tem lá mais digamos assim capacidade de se levantar e ir lá fazer as coisas né é só que existe uma outra questão que foi colocado no chat inclusive do do debxp que é relativa propaganda ou marketing ou publicidade que as empresas que são fomentadoras do software não livre né são bastante fortes nesse quesito então acho que a organização de um movimento a estruturação organizada em forma de CNPJ em alguns casos ela ajuda principalmente para conseguir espaços onde por exemplo você pode usar de espaços de rádio ou TV para poder fazer esse tipo de conscientização né pelo menos eu vejo dessa forma e é com relação a essa questão de onde que a gente pode ter errado ou se a gente errou ou não eu vejo eu até pelo menos coloquei um link aqui no pad eu coloquei vários links inclusive com relação a distribuições de sistemas livres né e também há um artigo disponibilizado no Senado Federal do Brasil no caso é onde ali mostra que em 2009 ou por volta de 2009 em diante houve um debate por parte do Senado com relação a leis ou propostas de licitação ou coisa do gênero que colocava em termos entre aspas né o uso apenas de software livre ou contratação apenas de software livre e esse esse documento que veio do Senado Federal ele ele coloca pelo menos na fundamentação que ele coloca ali que seria supostamente inconstitucional esse tipo de fomento né apenas de software livre eles podem de fato colocar como priorizar né mas ele não pode segundo o documento não poderia se colocar o contratar somente software livre ou usar somente software livre é é uma questão técnica ali que eles têm observado no artigo mas isso eu acho que é um pouquinho pós live no caso e os links das distribuições que eu coloquei ali né da lista de distribuições é justamente para pegar um gancho sobre isso que se a gente está falando de um movimento organizado mesmo que não seja com software livre com CNPJ a gente está falando de comunidades e se a gente está falando de comunidades a gente tem que pensar a gente tem que pensar também nas distribuições ou nos conjuntos de software que a gente está colocando para o pessoal em geral então por isso que eu coloquei ali os links da lista de distribuições né aí inclui Tris que eu inclusive o nosso colega Dauzaker no Rio Grande do Sul ele tem uma ele e eu e vários outros aqui administramos uma sala de XMPP sobre usuários GNU usuários de software livre ativistas de software livre e tudo mais e o Dauzaker ele faz trabalho também nessa área de eu acho que ele trabalha numa secretaria de educação ou alguma coisa do gênero mas ele também está batalhando aí nessa área a CDME lá do outro lado do mundo também está contribuindo um pouco também nessa área de ativismo aos poucos a gente está ganhando ganhando esforços aí do pessoal mais jovem e também do pessoal de áreas mais importantes também e é isso aí essa é a minha contribuição que eu tenho bom agora eu tive que olhar para o relógio Oliva porque embora eu não esteja tão tenso com isso agora a gente tem um limite que a live simplesmente cai se a gente passa dele nós estamos encaminhando aí para duas horas de conversa e parece que começou a cinco minutos para mim pelo menos está dando essa impressão eu queria passar a palavra para o Lennon que ele pediu e em seguida eu gostaria que vocês todos tecessem considerações gerais sobre as reflexões sobre o nosso papo de hoje e já encaminhando para o final está certo mas como diz o Cretinho aqui eu não mando eu só peço e o Cretinho não está aqui está mutado e sem câmera já deve ter saído um pouquinho mas enfim Lennon é contigo muito bem eu compreendo que esses quase 20 anos de caminhada de software livre no Brasil deixou um legado então se você ler por exemplo o livro do Mazone você vai perceber isso com clareza deixou um legado não apenas no âmbito das empresas onde existem servidores e terminais de usuários configurados com software livre não apenas do ponto de vista técnico mas a própria resistência e a continuidade da SL que continua viva apesar vamos e convenhamos das críticas que tem surgido das cobranças que são feitas mas há um legado também do ponto de vista orgânico do ponto de vista de um valor que serve como referência para as comunidades deixadas pela SL a questão é que a gente tem que olhar para o futuro para verificar qual é a nossa identidade o caminho percorrido mas ao mesmo tempo ampliar o presente e projetar o futuro então esse legado tem que redundar tem que possibilitar um reinício de caminhada e aqui existe um fator que é fundamental que é colocado na pauta da produção do conhecimento e da formação das pessoas trazido pelo Edgar Morin que é o problema da compreensão nós precisamos fazer com que essa dimensão sociotécnica seja compreendida compreendida pelo gestor ali você tem um sujeito um gestor de uma celepar mas tem um governador que diz olha você pode brincar do que quiser eu quero que resolva o meu problema mas então essa educação para a gestão a SL fez muito isso no Fisley o próprio o próprio Serpro fez muito fez muito isso durante essa caminhada mas a gente precisa avançar foi criado um comitê de software livre dentro do governo o governo é um espaço de disputa a escola é um espaço de disputa a sociedade é um espaço de disputa e a dimensão da compreensão precisa ser aprofundada eu me lembro que o Mazone inclusive hoje ele repetiu eu nunca esqueci o Mazone desde a primeira vez que eu ouvi você falar essa questão de que o usuário final ele quer o seu problema resolvido assim como o governador então o pai a mãe o trabalhador funcionário público seja da estatal ou privada ele quer entrar no terminal dele e entender como aquilo funciona e resolver o problema da planilha ou do texto ou de um software lá que ele usa para trabalhar é isso que ele quer só que aí é colocado duas questões primeiro uma alienação técnica segundo uma alienação política a alienação técnica está no usuário que não a alienação técnica está no usuário que não compreende como é que a ferramenta funciona e como o Mazone falou uma vez ele não precisa compreender tecnicamente mas ele precisa compreender o valor político daquilo certo e o técnico que muitas vezes compreende tecnicamente mas também não compreende o valor político da ferramenta se a gente tenta trazer isso para um exemplo prático de hoje você vai dizer para uma pessoa hoje olha eu vou te explicar o que é software livre explicando a você o que é capitalismo de plataforma comparado com a liberdade que você perde você não é usuário você é produto e tentar explicar onde é que fica a liberdade dele nesse processo você de repente olhar para as pessoas na periferia e dizer olha sabe por que o teu filho não tem um celular sabe por que o teu filho não tem as possibilidades técnicas de ter acesso à escola através de um equipamento porque isso também é uma relação de disputa na sociedade em que a tecnologia é fundamental nesse processo de inclusão então a questão da compreensão precisa estar na pauta do dia por exemplo nós temos aí o curso do Creteu mas o curso do Creteu é para um público a gente precisa envolver nessa retomada da nossa caminhada professores escolas a nova geração a partir de uma pedagogia da praxis tecnológica mas isso falado e transmitido em linguagem que possa ser entendida em linguagem que possa ser coloquialmente entendida para que as pessoas entendam e se sintam pertencente desse processo o sentimento de pertença é fundamental em qualquer processo se algo não é significativo para mim eu não vou dar importância que aquilo poderia ter na minha vida até para um processo de inclusão de mudança e de protagonismo da minha parte entendeu então eu acho que a retomada é importante tudo isso que nós fizemos de resgate do passado a gente compreende de onde a gente veio a nossa cultura a cultura hacker os valores do software livre a filosofia agnu mas é preciso a gente ampliar o presente e começar então a retomar essa caminhada e a questão da compreensão passa pela 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 palavra pela leitura e pela palavra que a gente vai levar daqui para frente a compreensão das pessoas acho que isso é importante maravilha só para fazer minha intervenção final aqui iniciando te respondendo a tua pergunta que houve um momento de recuo minha avaliação é um pouco diferente disso eu fui coordenador do comitê de implementação software livre do governo federal até 2014 2014 e de 2008 a 2014 eu fui coordenador e a gente tinha dados evidentes de avanço de progresso se perdeu um pouco de visibilidade é verdade porque a gente começou a outras estruturas nós saímos dos 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 desktops fomos mais para os servidores fomos mais para o mundo da nuvem aplicações obviamente dito o Expresso ferramentas como o Demoiselle fomos para coisas mais estruturais até essa questão que foi colocada aqui do Posto de Renda teria que ter uma discussão toda nova a parte porque nós somos o país que realiza com a maior velocidade para esse volume de pessoas nós temos o mesmo número de contribuintes que a Inglaterra e nós conseguimos fazer a entrega das declarações numa janela de três meses e depois fazer devolução no próprio ano eles lá tem que passar para o ano seguinte porque eles eles têm janela aberta eles usam a capacidade computacional do governo e não a capacidade computacional de cara indivíduo então nós aqui temos que adaptar essas situações por isso essa preocupação com os algoritmos que vão dentro do produto porque eles são importantes para o controle aí teria que fazer todo um debate sobre isso mas a gente teve eu acho que a gente teve muitos avanços sim mas o todo processo civilizatório ele é uma espiral quando a gente acha que está andando para trás a gente está em outro patamar já aconteceram coisas que nos elevaram de patamar que já nos colocaram em outro patamar pode ser que aquelas coisas que estão acontecendo não venham a ser aquelas que a gente gostaria que acontecessem mas nós não estamos voltando ao passado o que aconteceu é que houve uma mudança do próprio processo do capitalismo mundial se a gente fizer esse debate com a questão da democracia nós vamos encontrar o mesmo a mesma questão também houve um momento que a preocupação com democracia foi se esvaindo não há interesse desse capitalismo que a gente converse não há interesse que a gente troque então grupos que se articulam para fazer software livre ou para jogar futebol esses grupos quanto mais distantes eles estiverem melhor quanto mais administrados por plataforma eles estiverem melhor eu quero controlar as suas opiniões eu quero construir opiniões como disse o Sadi mas eu preciso que essas pessoas sejam isoladas elas não podem sentar e ficar conversando o tempo todo então a democracia foi se esvaindo também nesse processo porque houve uma mudança do capitalismo o outro lado não fica parado as tecnologias avançaram ao ponto inclusive de ajudar a mudança do capitalismo do capitalismo de vigilância do capitalismo de plataforma só que o importante é como é que a gente resiste a isso e resistir a isso é com conhecimento livre para qualquer coisa conhecimento livre radicalização da democracia são dois elementos que eu acho que são muito importantes que a gente precisa voltar a debater quando eu falo em conhecimento livre eu estou falando do hardware também porque eu não quero ficar preso no 5G com a Huawei e com a Cisco para o resto porque senão adianta eu estar usando o software livre no momento eu vou ter que passar por um dos roteadores vou passar por um dos roteadores deles e eles vão me tomar todas as minhas informações também então eu quero conhecimento livre no hardware eu quero conhecimento livre no software eu quero conhecimento livre na questão científica eu hoje de manhã participava de um debate com professores um lá de Lisboa e outro de Coimbra sobre democracia sobre radicalização da democracia e ferramentas de radicalização e eu tenho trabalhado muito a gente sabe disso defendido muito uma plataforma que é o Decidim que nós chegamos a implantar no governo federal a mesma plataforma para o Participa BR depois para o Dialoga Brasil hoje essa plataforma sendo usada lá em Barcelona e vários países até na América Latina agora começou a ser usada também aqui na cidade de Belém do Pará que é o Decidim que é uma plataforma uma plataforma livre mas nós na comunidade do Decidim fizemos um seminário há duas semanas atrás não, acho que um mês atrás que o debate era a radicalização do conhecimento aberto que não adianta só ser um software aberto as pessoas têm que debater a estrutura inclusive em que vivemos a nossa sociedade as universidades foi citado aqui esses professores um deles lá de Lisboa ele dizia olha legal a gente está falando que os governos precisam ser mais abertos mais transparentes mas eu sou professor aqui na Universidade de Lisboa com 53 mil alunos 7 mil docentes e nunca se fez um debate sobre o orçamento da universidade então a democracia é só para os outros não é para o meu dia a dia não é para o meu viver então também essa questão do software livre no nosso dia a dia no nosso viver por que não? por que não? por que sempre tem que ser só essas entidades aí que a gente que a gente chama de governos hoje em dia então eu acho que a gente está no outro patamar numa outra realidade econômica capitalismo de vigilância mas também é humanismo de vigilância não é por nada que com essa movimentação econômica no mundo agora para entrar na comunidade europeia todos nós temos a nossa imagem rastreada nós temos toda a nossa nossa questão biométrica verificada e isso é controlado se a gente passa de um país para o outro isso é na Europa considerado aí o berço do conhecimento da humanidade né então essa essa e que evidentemente que não é mas para nós infelizmente nós ainda pensamos assim essa essa realidade que as tecnologias estão proporcionando são realidades que vão contra o tipo de sociedade que nós dependemos então se elas vão contra o tipo de sociedade que nós dependemos nós temos que atuar nós temos que mesmo a gente mais mais velhinho né falou aqui perto de 60 anos não eu tenho 60 anos fiz em dezembro do ano passado por isso já tomei a primeira dose já tomei a primeira dose da vacina e como é a AstraZeneca eu estou esperando a segunda dose vai ser em julho e se tiver né então essas essas questões tem que continuar nos motivando enquanto a gente está vivo a gente tem que continuar brigando para que a gente tenha uma sociedade inclusiva e uma sociedade inclusiva é com conhecimento aberto é o que o Santos Dumont fez lá em 1900 e caquerada mas é também o que nós temos que fazer das universidades essas universidades fecham os conhecimentos entregam para para a iniciativa privada a questão que eu mencionei na primeira na minha primeira participação da questão do Ethernet o Ethernet foi um movimento do mundo privado para as universidades norte-americanas que não quiseram os outros protocolos né que tinha tinha outras possibilidades inclusive com frames menores não os 1441 bytes que tem no Ethernet mas com frames menores que controlavam a questão da imagem do texto que vinha da telefonia por isso até é das plataformas que eu conheço que eu conheço mais então é esta é esta capacidade que nós temos de trocar informações por isso que eu disse para vocês eu venho do mundo do CC&TT porque lá a gente existia um organismo internacional que compartilhava o conhecimento no mundo de telecomunicações nós não temos nada disso no mundo da tecnologia da informação nós temos empresas que controlam a Alemanha foi o primeiro país a se jogar em projetos de software livre porque ela não queria ser controlada pelos Estados Unidos nem pela União Soviética na época ela queria ter controle inclusive da sua própria força militar nós aqui se dependesse dos nossos militares não temos controle de nada mas não sabemos nem distribuir vacina mas o conhecimento livre é o que pode libertar a humanidade e aí o movimento software livre é o viés disso importante eu acho que se a gente teve avanços e teve retrocessos mas o que se construiu se construiu o debate que se fez se fez virão novas pessoas novos elementos vão estar ajudando a construir mas nós temos a oportunidade hoje porque existe uma coisa que está na porta de todo mundo que é esse novo viver essa nova relação das pessoas isso não é mais agora uma planilha isso não é mais uma questão só de um trabalho localizado é o novo viver é as nossas relações humanas que hoje dependem desses conhecimentos que estão fechados e nós temos uma alternativa de conhecimento aberto mas vamos discutir conhecimento aberto em tudo no software no hardware na questão da construção cultural na questão da construção do saber na humanidade nas escolas e assim e assim por diante então eu acho que esse eu sou muito otimista com o que a gente pode encontrar no daqui para frente porque a realidade está muito mais chocante do que era quando a gente pensou que estava fazendo todos aqueles avanços e na verdade nós estávamos fazendo os avanços ainda sem essa possibilidade de compartilhar com muito mais gente muito mais gente nós podíamos compartilhar com gente que era do mundo da tecnologia mas agora nós podíamos compartilhar com todos inclusive com a falta da comida na mesa diz respeito da tecnologia também olha eu e queria agradecer muito só um pouquinho porque eu menti para vocês eu esqueci de uma coisa que é muito importante do Djalma ao Corinto ao Sérgio Amadeu a vocês dois né o Sadi e o Mazone sempre vem aquela aquela sigla Serpro então eu queria fazer duas perguntas e desculpe por ter falado sobre encerramento antes disso mas vamos correr o risco aqui de não conseguir terminar a despedida mas a nossa promessa aí da novidade da notícia está mantida vou garantir isso eu queria saber rapidamente da importância do Sérpro nessa história primeira pergunta e a segunda é o que está acontecendo com o Sérpro hoje que história é essa de privatização isso foi para frente não foi que história é essa e qual o impacto disso para a gente aqui que que valoriza o software livre que defende o software livre enfim vai precisar de outra live para o Mazone responder isso estamos aí 40 minutos à disposição acho que dá o Sérpro claro ele chega no meu caso quando eu cheguei no Sérpro já existia muita coisa feita em software livre o Dave já era uma pessoa referência na questão da gestão da rede do Saguí da rede da rede em software livre da Procuradoria da Fazenda Nacional já existiam muitos elementos importantes em construção ainda eram ainda eram iniciativas isoladas não era uma política geral da empresa mas ela vinha nesse caminho nessa direção acho que teve um trabalho importante eu entro no segundo mandato do presidente Lula então não entrei no primeiro mandato do presidente então já tinha muita coisa iniciada muita pedra já tinha sido quebrada naquele momento a gente conseguiu até com as experiências dessas pessoas e um pouco também modestamente com a minha experiência tanto na Celepar quanto na Procergas a gente conseguiu ser mais rápido alavancar mais e virar isso uma política de Estado os grupos que discutiam antes existiam os comitês de software livre nas regionais do CEPO passam a ser estruturais agora na política eles se reúnem formamente a partir de 2007 para que a gente possa elaborar foi daí que saiu o Demoiselle foi daí que saiu a rede em OpenStack foi daí que saiu uma série de projetos importantes do CEPO o CEPO mostrou para dentro do governo a importância do uso de software livre em questões bastante objetivas eu acho que esse foi o grande salto que eu considero que eu posso ter dado dentro da empresa foi me arriscar a fazer as soluções de Estado usando o software livre vou dar dois exemplos para vocês que eu acho que são emblemáticos porque todo mundo já ouviu falar delas uma delas era a questão que nós tínhamos um problema muito grande de atraque de navios no Brasil nós levávamos em torno de cinco dias em média para um navio atracar um navio custa cinco mil dólares a hora então o tempo médio de atraque de navio no planeta é em torno de um dia e meio e nós levávamos cinco dias nós fizemos toda uma plataforma chamada Porto Sem Papel totalmente em software livre e nós conseguimos derrubar para dois dias o tempo de atraque médio de navios no Brasil nós diminuímos mais da metade então isso era um exemplo e por que que isso era um exemplo porque eram tantas plataformas diferentes Marinha Mercante Anvisa que só software livre é para falar com todas elas ao mesmo tempo então nós conseguimos fazer numa plataforma muito mais rápido que tinha sido prometido por empresas para o governo federal nós conseguimos resolver esse problema isso era um bom exemplo de como o software livre pode ter uma grande solução o outro que todos nós aqui temos na nossa mão é o passaporte passaporte brasileiro nós brasileiros temos uma característica muito interessante nós podemos ter qualquer nome se a gente olhar a nossa live aqui nós vamos ver qualquer nome com qualquer aspecto qualquer formato de rosto cor de pele isso é maravilhoso só que isso era um elemento de fraude na comunidade europeia e quando o presidente Lula voltou de uma reunião ele me chamou chamou o diretor-geral da Polícia Federal porque nós tínhamos que mudar o passaporte porque o passaporte nosso era considerado fraco absolutamente falho e eles nos deram um ano para fazer um passaporte novo vocês que são todos da área sabem que um projeto como esse é um pouco assustador a gente ter que entregar num ano nós entregamos em cinco meses o novo passaporte brasileiro hoje considerado um dos terceiros melhores do mundo e por que fizemos isso? porque Portugal tinha o passaporte de software livre nós copiamos o passaporte de Portugal implantamos o nosso e melhoramos ficamos na frente de Portugal porque melhoramos devolvemos para eles todas as melhores tanto é que nós passamos para 10 anos e eles também passaram para 10 anos agora no ano passado eles passaram para 10 anos eu sei porque eu tenho os dois então isso era um elemento que o próprio presidente usava o presidente dizia isso olha se não fosse software livre eles estavam aí desenvolvendo porque algumas vezes nos governos anteriores foi contratada empresa para fazer um novo passaporte e nunca foi feito e nós conseguimos fazer num período recorde de tempo então havia esse esse entendimento o presidente falava do Demoiselle então era uma coisa muito legal da gente poder fazer e tinha essa questão de proteção dos dados vocês não ouviram falar de invasões naquele período que tivessem acontecido dos nossos dados pessoais então havia uma preocupação muito grande essa nem tudo dá para se falar dessa questão do imposto de renda mas isso é é uma arte manha que o CERPO tem lá e que criou foi até antes de mim a gente só melhorou ela para que a gente tivesse essa segurança absoluta de não ter invasão nas bases hoje o que está acontecendo é que o CERPO cada vez mais ele abandona a política desse governo ele abandona a sua a sua criação de soluções e começa a adquirir soluções de mercado as soluções de mercado sempre quando se contrapõem as soluções desenvolvidas é pelo tempo e pelo valor do desenvolvimento mas nunca se coloca isso no horizonte de contratos de manutenção os contratos de manutenção é que vão comendo depois os recursos públicos para essas empresas privadas não é o pontapé inicial eles ficam caros depois e eles além de tudo eles permitem esse tipo de situação perigosíssima de uso dos dados para outras questões não são empresas empresas desse porte não são empresas brasileiras inclusive que podem comprar o CERPO então eu acredito que esse movimento começa a enfraquecer eles fizeram um movimento para chegar nisso houve esse interesse muito muito forte pela questão dos dados tanto do CERPO quanto da data breve pela questão dos dados mas como isso se escandalizou essa questão dos dados eu tenho a sensação que enfraquece um pouco eu participei de vários debates sobre isso inclusive com o movimento sindical a gente colocou isso passamos isso para deputados então o mesmo assunto a gente sabe que tem o mesmo debate também no estado do Rio Grande do Sul a gente tem passado essas informações tem alimentado e por fim uma outra questão que eu acho que é importantíssima nisso essas empresas elas têm a característica de apostar em tecnologia nacional para soluções de problemas do nosso país então quando o CERPO busca a Universidade Federal do Paraná para fazer a sua nuvem quando busca a Universidade Federal do Pará para fazer a gestão da sua rede em software livre em plataformas totalmente abertas quando busca a Universidade Federal de Minas Gerais para fazer migração mineração de dados usando plataformas em software livre quando busca a Universidade do Ceará Ceará desculpe do Pernambuco e a Universidade do Rio Grande do Sul para fazer o desenvolvimento em tecnologias ágeis mas focado também na nossa na nossa infraestrutura do Demoazelli são são investimentos que essas empresas fazem no conhecimento local na geração da da renda localmente né e isso é fundamental para o novo mundo desse capital que nós vamos estamos enfrentando então são elementos de segurança de dados são elementos de soluções de longo prazo porque essas empresas elas elas se param o Estado para de pagar e o Estado faz isso constantemente elas param de fornecer serviço elas não ficam fornecendo serviço sem serem remuneradas e isso tanto serve quanto data prévia seguram a barra em muitas situações de muitos clientes né sendo uma ideia o Departamento Nacional de Trânsito passou um ano sem pagar o CERP você imagina não teria ninguém comprando veículo ninguém tirando carteira de habilitação ninguém renovando carteira nada disso se o CERP tivesse tomado a atitude de suspender o serviço como muitas vezes me foi sugerido suspende eu não vou suspender eu faço parte do Ministério da Fazenda eu vou parar uma atividade econômica e o Ministério me demite por outro motivo né estou prejudicando o país o seu desenvolvimento do país então se segura muitas situações dessas as empresas não fazem isso e a outra questão é investimento em conhecimento local investimento no conhecimento científico da nossa sociedade porque é isso que vai mudar também as nossas possibilidades de futuro né é termos conhecimento então eu acredito que há uma uma retração desse movimento caso esse governo termine realmente no ano no ano que vem se ele continuar evidentemente que isso volta à tona porque os interesses que estão colocados ali são os interesses dessas grandes dessas grandes empresas não são interesses no investimento no investimento local e quero dizer para vocês assim para não ser tão tão romântico com isso de que evidentemente que há interesses internos também né dessas relações que a gente acabou de falar lá no início de relações de funcionários com fornecedores né dessas relações aí que também são são cativantes para algumas pessoas né e que bom agora com eu não vou precisar mais fazer eu vou só contratar eu sou inteligência né essa é uma uma bobagem que é dita sempre quando não nós vamos ficar com a inteligência e vamos passar o trabalho braçal o programador vai estar fora né o analista vai estar fora portanto a inteligência vai estar fora então eu eu tenho eu sou otimista nessa ah o dinheiro evidentemente e vai ficar muito mais caro essa ilusão de que vai ficar mais barato isso é mentira porque o que acontece é isso depois dos processos de manutenção é que é onde é a sangria do recurso público né quando vocês devem se lembrar de um negócio que era a informatização das escolas no Brasil no final do governo do Fernando Henrique Cardoso que nós lá no Rio Grande do Sul fomos contra nós não queríamos receber aquelas máquinas que vinham com o Windows por que nós não queríamos receber? porque a segunda o segundo movimento que era pagar a manutenção das licenças era nós que teriam que fazer nós íamos receber milhares de máquinas com um produto que nós não tínhamos escolhido mas nós íamos ter que manter depois pelo resto da vida até aquele produto continuar existindo e por isso que a gente recusou tantas máquinas assim lá no Rio Grande do Sul naquela época e depois no Paraná recusamos 100% das máquinas botamos só Linux em todas as máquinas na rede escolar porque esse movimento é que tem que ver é fácil implantar é claro não é por nada que existem duas atividades econômicas no mundo que os seus clientes são chamados de usuários que é a informática e o tráfico de drogas primeiro a gente anima as pessoas depois a gente vai lá e captura é isso que acontece com esses interesses que estão colocados então um país que quer ser soberano ele precisa ter as suas organizações de tecnologia públicas e o SERP é uma delas a ProSERP com certeza é um deles também que precisam ser preservadas precisa melhorar a gestão precisa ou não isso é outra história isso não é isso é outra questão agora ser público significa prestar serviço à cidadania prestar serviço à população e não somente à estrutura estatal esse é um cuidado que a gente tem que ter hoje os nossos bancos públicos estão cada vez mais com pensamento privado eles não financiam o desenvolvimento do país nós temos que voltar os nossos bancos públicos a serem os bancos efetivamente de interesse da sociedade a mesma coisa vale para as empresas de tecnologia maravilha mas olha muito obrigado por ter aceitado o convite pela essa conversa esclarecedora por essas histórias assim empolgantes porque eu fico bastante empolgado quando ouço essas histórias sempre e fico muito honrado pela presença de vocês todos que testemunharam e fizeram essa história isso me deixa bastante emocionado mesmo bom eu queria passar aqui para os demais para quem quiser também dar o seu boa noite ou completar e dar o boa noite ao pessoal fique à vontade lembrando que não precisa sair depois que termina a live isso é importante que eu já ia dar esse recado maravilha a live termina de transmitir ao vivo de ser gravada mas o papo pode continuar eu vou ser bem rápido dizer que agradeço a presença de todas e de todos aqui na audiência todo mundo que esteve aqui na sala de fato é muito honroso ter a participação de figuras tão importantes para o movimento do software livre lembrar que eu vou falar pouco mesmo que eu quero ouvir a novidade que o Blau tem para contar exatamente e até para poupar a garganta porque é você que vai fazer o anúncio junto com o livro opa é? eu queria falar uma outra coisinha antes fica à vontade você está em casa então tá então beleza assim com relação a avanços e retrocessos eu queria eu queria tomar esse esse ponto assim a gente quando estuda história a gente sabe que tem um pêndulo que vai avançando no tempo mas vai oscilando numa direção em outra o software livre é uma ideia poderosíssima em termos de mudanças sociais que ela pode trazer e de evitar mudanças sociais indesejáveis por essa força que ela tem ela chamou atraiu uma resistência muito forte que começou lá atrás em 98 o movimento quer dizer o movimento software livre desde 98 encontra uma oposição meio interna dos que chamam de código aberto dos que negam a existência do GNU dos que desafiam a liderança do movimento de software livre como tal mas grandes empresas que se opunham a essas ideias por razões como o Sadi falou difíceis de entender porque elas teriam muito a ganhar com elas mas existe essa resistência e eles fazem uns 15 20 anos estão procurando formas de evitar o avanço dessa ideia evitar essa autonomia que o software livre propicia então eu vejo no cancelamento do Stallman uma espécie de mais um movimento mais uma tentativa de tomar controle de desarmar o movimento do software livre do seu poder libertador e eu vi com muita alegria como a comunidade do software livre se levantou contra isso e falou não a gente não vai aceitar essa tomada de poder a gente não vai aceitar essa resistência contra a autonomia que a gente está procurando mas foi também um abrir de olhos para a comunidade eu acho perceber que isso está acontecendo e falar não dá para a gente esperar que outras pessoas vão fazer o movimento pela gente quem faz o movimento somos nós cada um de nós tem que agir tem que tomar as rédeas e buscar o próprio futuro porque a própria liberdade não vai vir de esforços dos outros é a gente que tem que conquistar nunca é uma concessão a liberdade isso maravilha enfim muito obrigado e boa noite a todos antes do anúncio isso o livro antes de ir embora deixa eu fazer aqui meus comentários finais é muito importante que tu escute porque eu sei do teu carinho com a associação software livre e com o movimento do projeto software livre do Brasil então eu preciso que tu escute o que eu vou comentar aqui vou tentar ser breve para o Blau poder fazer o anúncio aliás o Cretil vai fazer o anúncio e a gente está interessadíssimo em saber mas eu queria também fazer uns comentários e um anúncio no final bem rapidinho sobre o CERPRO eu queria dizer o seguinte o CERPRO é a prova incontestável da capacidade brasileira de ser e projetar um país de primeiro mundo certo por que que é a prova incontestável porque é possível trabalhar qualquer tecnologia que se deseje dentro do CERPRO o CERPRO não tem 12 mil colaboradores ou algo em torno disso e deve ter um terço disso de desenvolvedores o Mazone pode me corrigir mas é mais ou menos isso e esse time esse time de 4 mil desenvolvedores fora obviamente o pessoal os devops e o pessoal todo que está na infraestrutura na área de suporte são qualificadíssimos e capazes de botar a mão em qualquer coisa que se precisa então dá pra fazer dá pra pegar qualquer software livre e fazer dele uma ferramenta poderosíssima pra implementação de qualquer política pública em qualquer área que esse país precisa então e ele é um exemplo porque da mesma forma como o CERPRO é capaz de fazer isso todas as empresas estatais tem essa qualificação todas as empresas municipais de médio porte algumas são muito pequenininhas mas outras já tem a musculatura como é o caso da Procempa aqui em Porto Alegre e como é o caso da Prodepa e tem várias outras vários estados eu não vou lembrar de todos agora mas todas são tão qualificadas quanto uma processo quanto um CERPRO e nós precisaríamos ter na verdade 5.570 empresas com essa qualificação distribuídas em cada município pra fazer uma pequena revolução e tornar esse país um país de primeiro mundo porque é aí que está hoje o diferencial estratégico pra o desenvolvimento de qualquer lugar nesse planeta é aí que está é no conhecimento de código certo evidentemente que com as riquezas que o Brasil tem somado a desenvolvimento a uma super eficiência em código nós viraríamos qualquer jogo com muita facilidade e não é por acaso que nos querem a reboque e reféns enfim do capital financeiro e dessas políticas nefastas que nos esmagam o tempo inteiro então é um crime de lesa pátria privatizar o CERPRO e vai ficar na conta se isso acontecer do nosso dessa pessoa que responde pelo Ministério da Fazenda e por essa pessoa que responde pela presidência da República atual cultura livre importantíssimo o que falou o Blau mas ela está intimamente ligada a educação livre liberdade e democracia quem preza um desses elementos qualquer um deles preza todos os outros não existe a possibilidade de pensar cultura liberdade democracia e educação de maneira separada a questão fundamental o código fundamental é o simbólico é o que constitui o sujeito no mundo é o que desenvolve a linguagem é o que vai desenvolver depois todo o resto inclusive o código que a gente usa para produzir para desenvolver programas então ele é só um subproduto dos mais qualificados da nossa capacidade de simbolizar então a cultura sim tu tem toda a razão cultura livre é o guarda-chuva disso tudo e a gente precisa sempre ter presente que essas questões estão intimamente ligadas eu ia falar do Decidim o Mazzoni já antecipou é uma questão tem uma questão central no Decidim que aqui nós estamos usando o Decidim pode ser qualquer outra solução que tenha esse propósito a nova a nova velha cultura que na verdade ela tem mais de 2.500 anos ou perto ou em torno disso ela vem lá dos gregos mas é mentira vem de antes também os chineses já tinham essa experiência a nova velha cultura da participação é um é um dos caminhos e práticas fundamentais para a percepção de si de cada um de nós e do todo se não houver cultura de participação nós vamos ter clareza do que nós somos do que nós representamos e do que que significa o coletivo onde a gente está inserido então nós precisamos injetar a cultura de participação retomar nos apropriar disso e aproveitar esse momento maravilhoso que é um momento de estar nas redes que é um momento de ser virtual e propor ferramenta de participação em tudo quanto é canto é o que o Mazzoni tem feito é o que a ASL tem ajudado na medida do possível e é o que a gente convida vocês todos também a parar a discutir isso vale até uma um bate-papo de segunda exclusivo específico sobre isso para a gente poder chamar mais atenção e discutir mais com as pessoas sobre isso fechado semana que vem já ou na outra como vocês quiserem como vocês quiserem semana que vem está marcado o tema então dá um título para a gente Sadi vamos falar Mazzoni me ajuda enquanto eu termino aqui Mazzoni que sempre quis dar nome às coisas vamos lá Mazzoni sobre 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 a presidência da ASL que o Blau me citou eu queria só fazer um reparo a ASL não tem uma presidência a ASL tem uma coordenação ela tem um grupo de sete eu não disse isso não 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 eu não estou eu não estou mas tudo bem não é uma crítica eu só eu só estou querendo fazer o esclarecimento que eu não eu não estou o presidente a gente tem um coordenador geral um adjunto e um financeiro eu respondo pela coordenação financeira atualmente mas na verdade a gente é um colegiado e a gente está num esforço muito grande desde a última da última assembleia que nós fizemos porque a gente fez uma assembleia para eleger essa atual gestão e uma assembleia estatutária também que modificou o estatuto da ASL e que viabiliza que a ASL tenha projeções nos estados a gente está num esforço de construção em meio a pandemia em meio a crise econômica ou seja nós estamos jogados em mar revolto tentando não se afogar mas ao mesmo tempo tentando renascer em 27 estados e isso é um trabalho extremamente difícil que ele só vai acontecer se as pessoas que estão envolvidas com o movimento software livre perceberem a importância de nós termos um guarda-chuva isso que eu sempre repito a ASL não quer ser a única ela quer ser o guarda-chuva uma referência para todos ela quer ser uma ferramenta do movimento software livre nacional como sempre foi ela nunca deixou de ser isso e ela quer continuar sendo isso então é preciso que as pessoas percebam a importância de ter uma instituição de referência isso inclusive vale para aquela questão do CNPJ nós não precisamos é caro é custoso é inclusive nós somos um país endividado a cada dia mais pessoas vão 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 quebram mais empresas quebram mais pessoas vão a falência nós não precisamos disso a ASL representa um CNPJ e pode articular qualquer iniciativa e ação no país inteiro venham conversar com a ASL vamos pensar isso juntos vamos construir isso juntos tudo tem como tudo tem desenho para a gente resolver para encontrar a solução Sadi a ASL tem um site ou ainda aquele solto é livre org não a ASL a ASL está tem um site aquele que eu te passei mas ela ela está remodelando o seu portal justamente por conta por conta de um problema que nós tivemos na comunidade nós tivemos vocês devem saber a nossa solução era a Nosfer e a Colívia encerrou o seu trabalho lamentavelmente por conta de todo o processo de crise que nós estamos vivendo a ASL há algum tempo está sem o nosso sem o seu portal e está elaborando construindo um novo e em seguida vai dar notícia dele e aí a gente pode falar disso inclusive voltar a falar disso aqui e eu queria só por último deixar um abraço para a Lívia eu aqui enquanto a gente estava conversando ou olhando minhas mensagens no Telegram encontrei uma mensagem da Lívia que eu não conheço e ela dá uma notícia num texto relativamente longo muito alviçareira ela fala de um trabalho de um grupo de simpatizantes do software livre que está interessado em desenvolver estudos e colocar esses estudos disponíveis no Centro Nacional de Referência em Software Libre que eu mencionei na live em que Creteu e Blau estavam juntos agora no último FriSol em Salvador no dia 24 de abril então queria deixar essa notícia maravilhosa de como é importante isso isso é o que nos alimenta isso é o que nos leva ao infinito e além maravilha eu não entendi como crítica na verdade eu fiquei pensando eu disse que ele era presidente porque eu acho que alguém deve ter dito aqui que você era presidente mas não fui eu não porque eu não nomeei cargos aqui de posição não, não isso isso não me causa problema nenhum não, tudo bem nem pra mim trabalhando pela ASL não tem nenhum problema com isso eu só quis fazer menção ao Fabrício que não está aqui agora hoje o Fabrício e ao Daniel Miller que são os coordenadores comigo da executiva da ASL isso que eu queria fazer prestar aqui uma homenagem a ele maravilha olha só e vai pensando no nome da próxima live antes da gente terminar você me passa mas não vai embora correndo não como você falou antes de ir embora aqui depois tem uma conversinha aqui após live inclusive depois da live a gente vai mandar o link do JITSE pra quem quiser participar dessa conversa esse link vai ser publicado lá no chat da rede matrix na sala deb XP quem mais quem mais quer dar o seu boa noite antes do crete eu fazer o anúncio rapaz agora tem que ser rapidinho mesmo agora faltam 15 minutos tá vendo o olívio eu continuo libertado do relógio vamos lá que é tão legal a conversa enfim tô esquecendo da hora quem mais quer dar o seu boa noite antes do anúncio gratidão gente muito obrigado mesmo eu espero que tudo isso que foi conversado aqui se spray se capilarize se torne compreensível né por todos os cantos no centro na margem onde tiver um ser humano no Brasil que possa compreender o espírito da liberdade que o movimento do software livre propõe beleza muito obrigado um abração a todos obrigado Lennon um prazer receber você aqui mais uma vez sempre muito inspirador é o Leo MD eu não sei quem é o Leo MD ele apareceu aqui desde o começo não se manifestou e tá no chat com a gente também parece mas eu não sei de quem se trata então de qualquer forma obrigado aí pela presença Léo Cretil e Olívio é com vocês dois eu vou ficar só ouvindo e vibrando com a notícia que a gente tem aí pra vocês ô Blau abre a sua câmera aí ah é verdade o pessoal tem que ver meu pulo né eu acho que quer dizer essa notícia pra você que nos aguardou até agora ela realmente é uma notícia de aguardar né essa é uma iniciativa da comunidade DevXP que teve a participação minha teve a participação do Oliva teve a participação do Blau e o anúncio é muito simples a gente no dia 31 31 agora do mês de maio às 8 horas receberemos um convidado bastante especial digamos que o convidado mais especial possível do tema que a gente trata aqui na live de segunda já pela setuagésima sétima vez mas que será a octagésima live de segunda uma figura muito importante para o mundo do software livre e que nos honrará com a presença cujo nome é como é mesmo o nome dele Blau o Oliva tem uma forma toda especial de chamar esse nome como é que é o Oliva esse nome o Richard né o Richard meu amigo Richard eu ouvi essa Richard Stalman vai estar vai estar com a gente aqui batendo um papo na live de segunda número 80 no dia 31 de maio e eu agradeço muito a você Oliva por ter feito essa ponte aí de trocar esses e-mails aí explicando pra ele como funcionava e cara foi sensacional quando o Cretion me deu a notícia de que a coisa seria possível eu acho que eu tive que tomar de novo o remédio da pressão que tá por aqui porque foi sensacional pegou de jeito mesmo então Richard Stalman com a gente na live de segunda número 80 no dia 31 de maio podem ir espalhando a notícia pra que a conversa seja muito boa nos nossos chats pra que o pessoal curta com a gente essa oportunidade única que é ter aqui o próprio idealizador do que a gente chama hoje de software livre né não que o software livre na liberdade do software o conceito da liberdade da liberdade do software não existisse antes né mas que quem trouxe isso da forma que nós conhecemos e utilizamos no dia a dia que brigamos por ela essa toda foi idealizada por Richard Stalman tá certo não não é mentira GN21 é hablando espanhol não vai falar em inglês nós gravaremos essa conversa assim que ela terminar eu vou me dar o trabalho de legendar cuidadosamente passar o texto pro Oliva pro Cretil e enfim pra que a gente possa afinar direitinho as traduções e quem mais quiser colaborar exato exato e aí a gente vai publicar com as legendas posteriormente né é claro que não será ao vivo será ao morto mas é um ao morto quando a gente fala que a quem tá assistindo a live ao vivo não a gente vai assistir a live ao morto quando assiste a gravação mas enfim mas o o registro esse momento a entrevista é ao vivo e ao morto é a legenda exato mas esse momento essa 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 atenção dada por ele a nós dia 31 ao vivo ao vivo isso 31 é ao vivo mesmo né mas enfim gente olha muito obrigado a todos eu tô realmente agora estou preocupado porque deu um limite de 3 horas e eles cortam a transmissão então eu não quero deixar ninguém sem falar o Adfeno pediu pra gente também a palavra rapidamente se ele quiser dar o último recado fica à vontade o Adonai ou foi esbarrou do botão então opa então dando aqui o meu meu recado rapidinho eu o Dalsaker e vários outros aqui o CreatShell também fazemos parte do grupo de usuários GNU que eu até deixei o link aqui na no pad né que nada mais é do que uma sala XMPP XMPP onde o grupo Libreplanet BR que é o Libreplanet Brasil né participa também e a gente trabalha lá com tira dúvidas de software livre também e também até com relação a explicações sobre o movimento em si pra quem tenha queira saber né e aceitamos falamos português falamos espanhol de qualquer país né então somos bem receptivos né a única coisa que a gente fala é né sempre aquela velha história né não recomendar software não livre aí tá tudo bem a gente é bem receptivo nessa nessa questão e também deixei o link no pad da lista de e-mails do Libreplanet Brasil e eu acho que o Blau também tem a lista de e-mails do projeto dele né que é o DebXP que também aceita contribuições das mais variadas né e sobre a a conversa que o Sadi deu aqui a fala do Sadi a respeito da ASL eu eu posso até quem sabe dar uma ajudinha nessa questão de regionalizar a ASL quem sabe eu não sei exatamente quais plateias que estão disponíveis no momento mas estamos aí também e aqui a gente também tá sempre aberto a você Sadi tendo temas pra trazer pra gente discussões querendo usar o nosso canal pra isso todos vocês né não é só o Sadi o Oliva o 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 eu vejo da mesma forma, eu vejo que caiu muita visibilidade em relação a isso, porque, de fato, as coisas mudaram. E essa época de 2009, 2013, foi uma época bastante complicada, que foi justamente quando houve essa virada, essa inversão de valores, não do próprio movimento do software livre, mas do público em geral, da forma das pessoas se relacionarem com a política. E é engraçado como... Eu não posso culpar, eu não tenho dados para culpar, mas é engraçado que foi justamente o momento, o pico, o auge, desculpe, o auge não, o começo do interesse das pessoas pelas mídias sociais. A gente teve aí, foi o auge do Orkut, queda depois, mas foi quando surgiu também aqui no Brasil, popularizou muito o Facebook e tudo mais, e já começou todo um mistério, uma nova forma de relacionamento que a gente não tinha ainda condições de avaliar. Foi avaliada em 2015 por outras pessoas, inclusive no Fisley mesmo. Algumas pessoas já tentaram dar esse alerta. Mas, enfim, as coisas mudaram, de fato. E eu sou muito grato ao esforço de todos vocês, ao trabalho de todos vocês, e à presença aqui na nossa live de segunda. Vou ter que encerrar. Muito obrigado a todos que estavam no chat e que mantiveram a conversa ali, como sempre, muito animada, como o Cretil fala, turma do fundão, mas sempre muito atentos a tudo que é dito aqui. E a todos, mais uma vez, meu muito obrigado. A gente vai se falando ao longo da semana. E um grande abraço. E um grande abraço.